As funções do segundo secretário procederam à leitura da ata da reunião anterior. Depois de voltar de Covid, estamos prontos aí, presidente. A ata da 57ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 1º de julho de 2021, presença do deputado doutor Jean Freire. Às 14 horas e 11 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Não havendo oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente designe os membros da Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição de 68 de 2021. Profere decisão determinando a anexação dos projetos de lei 2.193 de 2015, 5.65 de 2019 e 2.264 de 2019 ao projeto de lei 2.885 de 2021, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado. E informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 8.436, 8.463, 8.477, 8.478, 8.484 a 8.488 e 8.497 a 8.499 de 2021. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados ao ordinário de terça-feira, dia 6 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não há quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Vem à mesa o requerimento do deputado Cássio Soares, que requer, nos termos regimentais, a inversão da pauta desta reunião, de modo que os projetos de lei nº 3.788, de 2016, 5.454, 5.493 e 5.509, de 2018, e os projetos 975, 1.084, 1.185 e 1.348, de 2019, além do projeto de lei nº 2.208 e 2.020, sejam apreciados em primeiro lugar nesta ordem, mantendo-se a ordem de apreciação das demais proposições constantes da pauta. A presidência coloca em votação o requerimento de inversão de pauta. Solicita às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges para a votação do requerimento de inversão de pauta de solicitação do deputado Cássio Soares, que solicita que cinco projetos passem à frente na ordem de votação. em votação. Se eu leio, eu não ouvi, me perdoa. Sim, são os projetos de segundo turno que serão apreciados em primeiro lugar. Ah, está bem. Nesse momento, então, a gente está votando requerimento de inversão de pauta, pedido de deputados, os deputados na série de 16 projetos na pauta querem votar primeiro os que estão em segundo turno, né? Na minha contagem aqui, foram 13 projetos que estão em segundo turno. Votaram sim, 38 deputados, que existe o voto sim do deputado Duarte Bechir, do deputado Elita Arquini. Portanto, 40 votos sim, não houve voto não, nem branco. Voto sim do deputado Carlos Henrique. Está aprovado o requerimento. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 3.788, de 2016, do deputado Elita Arquini, que alporiza o Poder Executivo, a doar ao município de Patos de Minas o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai proceder a votar. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Elita Arquini, que recebeu o número 1, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno. A emenda será submetida à votação, independente de parecer. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto salvo emenda. em votação. Então, nesse momento está em análise o projeto de número 3.788 de 2016, do deputado Elita Arquini. O projeto de lei autoriza o Poder Executivo a doar... Está em análise, então, o projeto de lei de número 3.788 de 2016, do deputado Elita Arquini. O projeto de lei autoriza o governo a doar ao Poder Executivo, ao município de Patos de Minas, um imóvel que especifica. Este imóvel é uma doação do DR, Departamento de Edificações e Estrada de Rodagens, um imóvel com área de 20 mil metros quadrados, situado em uma fazenda, do ponto do açude. A senhora vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, segue, então, em segunda chamada, a votação do projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Patos de Minas, um imóvel do DR, né? Em um imóvel de cerca de 20 mil metros quadrados, situados em uma fazenda, barreira, no ponto do açude daquele município, né? A proposta prevê, então, que... Só um minuto. 20 mil metros, então, seriam destinados para a instalação do Distrito Industrial para a Reciclagem no município de Patos de Minas. Por isso, o interesse, então, do município e o pedido do deputado Elita Arquino para a doação de imóvel ao município. Votaram sim 58, senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Elita Arquino. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, sem parecer. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Faltava só cinco segundos. ...de votação. Em votação. Lembrando, então, que agora estamos votando uma emenda ao projeto de lei nº 3.788 do deputado Elitar Quini, que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais de cerca de 20 mil metros quadrados ao município de Patos de Minas. O imóvel seria, então, para a instalação de um distrito industrial para reciclagem. A proposta, o texto já foi aprovado, agora os deputados votam uma emenda ao projeto. E esse imóvel, então, será revertido, caso o município, em um prazo de cinco anos contado da escritura, da transferência para o município, não utilize, não cumpra a finalidade de instalação desse distrito industrial, o imóvel pode voltar para a posse do Estado. Votaram, sim, 61 senhoras e senhores deputados. Uma deputada votou em branco, não houve voto, não, portanto, está aprovada a emenda nº 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 5.454, de 2018, do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Araújos. A Comissão de Transportes opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. A Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, então, estamos na segunda chamada de votação do projeto de lei nº 5.454, de 2018, do deputado Fábio Avelar de Oliveira. Essa proposta está em segundo turno e determina a desafetação de um trecho da rodovia AMG 252 no município de Araújo, com extensão de 500 metros. É uma autorização para o Executivo Estadual doar ao município de Araújo essa área, para que ela seja incorporada à área do município. Ele deixa de ser um trecho estadual e passa a ser um trecho de rodovia para um município. Está ótimo, obrigado. Votaram sim 68 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 5.493, de 2018, do deputado Tito Torres, que dispõe sobre a afetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Caparaú. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estamos, então, em processo de votação do projeto de lei de número 5.493, de 2018, que está em segundo turno e a ditoria do deputado Tito Torres. Essa proposta, então, autoriza, então, o Poder Executivo, o Governo do Estado, a doar ao município de Caparaó uma área correspondente a 1,4 quilômetros, 1,4 quilômetros, compreendido da rodovia MG111. A ideia, então, com a desafitação dessa área é transferir a titularidade de uma rodovia estadual para que seja incorporada ao perímetro urbano do município. Então, esse bem público, apesar dessa autorização que tem que ser dada pela Assembleia para a desafitação, para a transferência de bens do Estado para os municípios, não dá ao município o direito de fechar a área. Então, esses trechos que estão sendo, assim como o projeto anterior, esses trechos que são passados para o município, devem permanecer abertos ao trânsito. Senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 5.509, de 2018, deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita, do Sapucaí, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, com as emendas nº 1 e 2 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto salve emendas. Em votação. Legenda Adriana Zanotto A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, então, o processo de votação do projeto de lei de número 5.509 de 2018, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto está em segundo turno de votação, e prevê, então, a sessão, a doação do Estado para o município de Santa Rita de Sapucaí, de uma área superior a 23,5 hectares de áreas do Estado, que são municípios, para a construção, então, ampliação do Distrito Industrial de Santa Rita de Sapucaí, e também para o funcionamento de uma escola municipal. Votaram, sim, 67 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Salvo emendas. A presidência vai proceder à votação das emendas números 1 e 2, com parecer pela aprovação. Em votação. A presidência vai proceder à votação do Estado para o município de Santa Rita de Sapucaí. A presidência vai proceder à votação do Estado para o município de Santa Rita de Sapucaí. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nós estamos, então, no processo de votação das duas emendas. Nesse momento, a emenda de número 1, o projeto de lei de número 5.509 de 2018, que autoriza o Estado a doar ao município de Santa Rita de Sapucaí áreas para a implantação do Distrito Industrial e de uma escola municipal. Durante a tramitação do projeto e também analisando as características dos imóveis, foi pedido alteração, então, retificação das áreas desse desmembramento para promover alguns ajustes solicitados pelo município de Santa Rita de Sapucaí para a implantação desses dois empreendimentos. Então, essas duas emendas, a gente está votando a emenda de número 1 e logo em seguida entraremos no processo de votação da segunda emenda, fazem alterações, então, nessas áreas, para delimitar exatamente as áreas que os municípios devem receber do Estado. Então, a emenda número 1 prevê 17,54 hectares e dois trechos, e o outro de 6,3 hectares. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, o projeto. Em votação. Em votação. Em votação. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estamos, então, no processo de votação do projeto de lei de número 975 de 2019, de atoria do deputado João Vitor Xavier. O projeto que autoriza a doação de um imóvel do Estado para o município de Alvinópolis. O imóvel, então, tem uma área de 306 metros quadrados e fica na Praça Edilio Marques, naquele município. A destinação do imóvel, então, a doação é para que o imóvel seja convertido, transformado na Secretaria Municipal de Saúde. E lembrando sempre que o imóvel, caso dentro de um prazo de cinco anos, não seja dada a função definida em lei, que é para ter o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, o imóvel pode voltar ao patrimônio do Estado. Votaram sim, 68 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1084, de 2019, do deputado Carlos Henrique, que dispõe sobre a criação do Fundo Estadual do Desenvolvimento da Agricultura Familiar no Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados agora analisam em segunda chamada de votação o prato de lei de número 1084 de 2019 do deputado Carlos Henrique. Essa proposta cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar no Estado, com a finalidade então de dar suporte financeiro para o fortalecimento desse segmento produtivo. O projeto passou por várias comissões e na Comissão de Fiscalização Financeira foi identificado que o projeto não gera custos, despesas para os cofres, uma vez que apenas abre a possibilidade de utilização de recursos do Fundo Error, que é um fundo já para ações adicionais, sem determinar, por exemplo, o Poder Executivo destine parcelas específicas do orçamento para esta aplicação. Votaram sim 68 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1195 de 2019 do deputado Cristiano Silveira, que dispõe sobre, deputado Cristiano Silveira, que proíbe a pessoa jurídica que tenha sido condenada pela prática de trabalho análogo à escravidão de contratar com a Administração Pública Estadual e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, pelo prazo de 10 minutos, deputado Cristiano Silveira. Obrigado, presidente. Um bom dia aos nobres colegas, ao público que nos acompanha, os trabalhadores da Assembleia Legislativa. Presidente, em primeiro lugar, eu já agradeço aos colegas que, no primeiro turno, nos deram a honra do voto para que pudéssemos avançar no enfrentamento ao trabalho escravo no nosso Estado, aqui em Minas Gerais. Eu quero, de maneira muito breve, utilizando esse tempo do encaminhamento, fazer aqui a leitura da justificação do projeto para aqueles que nos acompanham entender o que nos motivou a apresentar a matéria. A legislação brasileira, por meio do conjunto de leis trabalhistas, garante uma série de direitos aos trabalhadores e veda abuso por parte dos empregadores. Não obstante, a Constituição da República consagrou princípios que norteiam toda a atividade do poder público brasileiro, tais como o respeito à dignidade da pessoa, o direito à vida e à liberdade, além da proibição de tratamento desumano ou degradante. Da mesma forma, acordos e convenções internacionais, como a Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado, da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que foram ratificados pelo Brasil, tem como objetivo atuar de maneira efetiva contra todas as formas de trabalho que não se adequem ao nosso ordenamento jurídico. O trabalho análogo à escravidão pode se configurar em diversas situações, caracterizado por faturas degradadores, como trabalho em um local inadequado que desobedeça a regra de saúde e segurança ocupacional, jornadas exaustivas, trabalho forçado, restrição de liberdade, servidão por dívidas, entre outros. É prática típica no artigo 149 do Código Penal. O Ministério Público do Trabalho e outros órgãos de fiscalização trabalham constantemente para autuar empresas que ainda fazem uso de tal expediente, havendo grande esforço institucional para combater essa prática. Nesse sentido, o Estado de Minas Gerais não pode se furtar em contribuir na luta contra o trabalho análogo à escravidão, sendo necessário pensar mecanismos para inibir e punir o cometimento do crime. Em outras oportunidades, como no projeto de lei recentemente aprovado aqui na Assembleia, que veda a contratação pelo Estado de empresas cujo sócio tenha sido condenado em processos criminais. O Parlamento Mineiro mostrou a possibilidade de usar o poder financeiro do Estado para incentivar as boas práticas. A administração pública precisa funcionar de forma sistêmica. E uma vez que é evidente o objetivo do Estado brasileiro em combater o trabalho análogo à escravidão, Minas Gerais não pode ser conivente com esse crime. É esse o objeto central do presente projeto de lei, ao vedar a contratação pelo Estado de empresas que tenham sido condenadas por essa razão. Evidente, nobres colegas, que o projeto trata do período enquanto do cumprimento da sanção, do cumprimento da pena, do cumprimento de condenação. Evidente que tão logo o cumprimento tenha sido concluído, aqueles que foram condenados voltam a ter novamente as condições de contratação, afinal de contas, o crime foi pago. Mas aqui nós temos que adotar uma política que estimule as boas práticas, que priorize as boas práticas e vede o estímulo àqueles que utilizam do trabalho análogo ao escravo para ganhos e para a degradação da condição humana. É nesse sentido que venho aqui pedir aos nobres colegas o voto em segundo turno para que a gente possa avançar nessa tão importante agenda para toda a nossa Minas Gerais. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, projeto. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação do projeto de lei de número 1195 de 2019 do deputado Cristiano Silveira. Projeto que proíbe pessoa jurídica que tenha sido condenada pela prática de trabalho análogo à escravidão de contratar com a administração pública estadual e da outras providências. Essa proposta passou por várias comissões da Casa e na Comissão de Constituição e Justiça ela recebeu uma sugestão de um novo texto. A sugestão da CCJ foi fazer um ajuste para assegurar que a condição análoga de escravo se aplica à pessoa jurídica que tenha sócio majoritário ou então sócio administrador condenado pela prática. A regra valeria para a descrição transitado em julgado pelo prazo de cinco anos após a publicação. A proposta passou pela Comissão de Direitos Humanos e também pela administração pública que opinaram então e também pelo texto que foi aprovado em primeiro turno que agora está sendo aprovado novamente pelos deputados em plenário. Votaram sim 67 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1348 de 2019 do deputado coronel Sandro que altera o dispositivo da lei 14.941 de 29 de dezembro de 2003 que dispõe sobre o imposto sob transmissão de causa morto e doação de quaisquer bens ou direitos e TCD. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto não há oradores inscritos e encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, projeto de lei. De número 1348 de 2019, de autoria do deputado Coronel Sandro, que altera, então, a legislação sobre o pagamento do imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, conhecido como IPCD. Esse imposto é de 5% sobre transmissão de imóveis, tanto no caso de heranças ou doações. Então, o projeto original proposto pelo deputado Coronel Sandro é que esses documentos possam ser encaminhados de forma online, de forma virtual. E tanto o encaminhamento dos documentos, quanto a emissão do certificado de quitação. O projeto passou por várias comissões da Casa e foi aprovado na forma substitutiva número 3, com as emendas da Comissão de Fiscação Financeira, aprovada em primeiro turno, que trata de como deve ser esse procedimento, que documentos são necessários para a validação, então, do pagamento desse imposto. Votaram sim 65 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2208, de 2020, da deputada Ione Pinheiro, que institui no âmbito da Secretaria de Estado e Educação o Programa de Intercâmbio Internacional de Minas para o Mundo. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. 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 Votaram sim, 62. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Mas na Comissão de Educação houve um ponto que, apesar de ser uma intenção muito louvável, é complicado para o Estado assumir a responsabilidade por programas de intercâmbio. Então, a proposta alterou o escopo do projeto de lei e acrescentando, então, a competência do Estado, a execução de uma política Estado da Juventude com fomento a esse intercâmbio estudantil. Com isso, verifica-se o estabelecimento de uma importante diretriz na área de educação para a formação, então, desses estudantes de 15 a 29 anos. Votaram sim, 66, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno da proposta de emenda constitucional, número 68, de 2021, do deputado Eli Tarquino e outros, que acrescenta o parágrafo 6º do artigo 161 da Constituição do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, especialmente, à população que nos acompanha, pela TV Assembleia, pela internet, pelas redes sociais. Senhor presidente, estamos agora discutindo a PEC 68 de 2021, que recebeu o pomposo título de PEC da Vale. É uma PEC cuja origem é a incoerência e cujo resultado certamente é a ilusão. incoerência, senhor presidente, porque ela visa resolver um problema que foi criado pela própria Assembleia e vai em sentido contrário a decisões tomadas antes nesse Parlamento. Só estamos aqui discutindo a melhor forma de liberar os recursos do Acordo da Vale, com esse impasse que já dura 124 dias, porque anteriormente, assim que anunciado o acordo, essa Assembleia apressou-se em aprovar uma outra mudança constitucional, a PEC 64, para exigir que a destinação desses recursos passasse pela Assembleia, pelo Parlamento, de forma que o governador não pudesse receber um cheque em branco. A Assembleia mudou a Constituição para que o Poder Executivo não tivesse um cheque em branco. E onde está o nosso impasse hoje? O nosso impasse está no desejo, cristalizado nessa PEC, de transferir esses recursos na forma de cheque em branco para 853 prefeitos. É a incoerência, é a origem, é a incoerência. Mas o resultado é a ilusão. Ilusão porque ela faz muita propaganda, PEC da Vale, mas não resolve de fato o problema. Porque o problema, presidente, o problema que impede a transferência especial na forma de cheque em branco desses recursos para os municípios, não está na nossa Constituição. O problema está na destinação expressa dos recursos previstas no acordo que foi homologado na Justiça e transitou em julgado. Com isso, presidente, fica o acordo revertido por uma coisa que se chama coisa julgada, protegida até de modificações posteriores da lei ou da Constituição por força do artigo 5º, inciso 36, da Constituição da República. E, presidente, a gente gosta muito de se sentir importante, mas não somos deputados federais para poder alterar a Constituição da República. E, ainda se fôssemos, presidente, o artigo 5º é cláusula pétrea. E essa alteração não poderia acontecer. E é triste que, ainda assim, a PEC vem sendo anunciada como a solução para um problema que, de fato, não soluciona. me lembra muito um caso que já vimos aqui no ano passado, que foi a PEC de Furnas, propagandeada, exaltada, glorificada, como a solução para o baixo nível dos reservatórios de Furnas e Peixoto. Mudamos a Constituição para estabelecer um limite mínimo para os lagos. e eles não subiram nem 10 centímetros. E é curioso que, na época da tramitação, a gente teve aqui uma intensa pressão popular. Eu lembro até do movimento Profurna 762. Fez bastante barulho. Me bateu bastante porque, naquela época, eu já alertava que a PEC era uma ilusão. E esse mesmo movimento, presidente, depois de ver a ineficácia da medida aqui aprovada, talvez depois de perceber que embarcou num sonho, que comprou uma ilusão, postou no dia 29 de março. Senhor deputado Agostinho Patrus, PEC aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porém ainda sem efeito prático. E pouco depois, aliás, pouco antes, no dia 28, publicou notícia de jornal dizendo que nem chuva, PEC e resolução enchem o Lago de Furnas. Essa prática de vender ilusão para as pessoas precisa acabar. Talvez falte a humildade de ouvir um pouco mais os alertas que chegam com mensagens que não são exatamente a que V. Exª ou o Parlamento gostariam de escutar. A mensagem que chega dizendo que o obstáculo à transferência pretendida não está na nossa Constituição, mas nos termos do acordo, está na coisa julgada, está no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, é um alerta que merece ouvidos, independente de onde venha. E foi um alerta feito pelo secretário-geral do Estado de Minas Gerais, Matheus Simões. Mas, infelizmente, não foi um alerta ouvido. Foi um alerta recebido com um tweet que tomou a liberdade de ler, presidente. Em vosso tweet do dia 2 de julho, assim veio escrito, a Assembleia vai votar a PEC da Vale e não será um ex-vereador de meio-mandato inexperiente, ignorante e muito presunçoso que vai nos dizer o que fazer. Presidente, que vergonha e que surpresa. Surpresa pela maneira pouco respeitosa, pouco educada, com que foi tratado um secretário do Estado de Minas Gerais. Surpresa pela maneira pouco respeitosa, pouco educada, que foi tratado um servidor dessa Assembleia. Pois é o que o secretário é, um servidor concursado dessa Assembleia. Mas ainda que deixassem os títulos de lado, presidente, que surpresa e que vergonha pela maneira pouco educada, pouco respeitosa, com que foi tratado um cidadão mineiro cuja ousadia foi discordar da opinião apresentada por V. Exª. confesso. Confesso que não esperava essa atitude. A falta do autocontrole, sim, não me surpreende. Mas já não esperava tamanha falta de educação e respeito com o cidadão que ousou discordar. E é curioso, presidente, que se esse cidadão não é ouvido e respeitado, sendo secretário de Estado, sendo servidor dessa Casa, que pelo menos busquemos ouvir um pouco mais a população de Minas, que se manifestou e tem se manifestado de maneira enfática nas redes sociais a respeito desse impasse. E aqui tomo também a liberdade de ler algumas dessas manifestações, não são palavras minhas, mas aquilo que o povo já está sinalizando que gostaria de ver acontecer nesse Parlamento. Presidente, não quero dizer que concorde com o que está aqui, acho importante sabermos para que a gente possa colocar o termômetro adequado e medir a temperatura do debate público. Então, tomo a liberdade de ler também as respostas àquele tweet de V. Exª. Pois respondeu Luiz Paulo, prefeito de Curvelo, Agostinho, que notícia boa, vai votar mesmo? Que dia? O resto é briga que não interessa aos mineiros. Talvez com um pouco menos de sutileza e ainda em maio, assim se manifestou Gleitson Azevedo, prefeito de Divinópolis, irmão do nosso colega deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, palavras dele. Larga a mão de hipocrisia e politicagem. Libera a votação do projeto da indenização da Vale. Ao invés de pensar na eleição do ano que vem com o Calil, salve vidas. E essas são figuras, senhor presidente, que eles possuem uma representatividade política que às vezes os força a uma autocontenção. Pois o restante da população também vem se manifestando e às vezes até de maneira um pouco mais incisiva. Tomo também a liberdade de ler sem endossar qualquer das palavras, mas para que conheçamos como o povo tem visto vossa atuação e por extensão a dessa casa, posto que somos representados por vossa excelência na condição de presidente. Pois o povo diz bilhões em investimentos para o Estado parados por motivo eleitoreiro. Agostinho Patruso não está preocupado com o desenvolvimento do Estado, mas sim com a campanha de 2022. Estamos de olho. Uma outra pessoa, senhor presidente, foi um pouco enfática também e disse que o senhor só pensa nas eleições do ano que vem junto com o Calil. Não pensa em nenhum momento nos mineiros de verdade, só pensa em si próprio. E talvez aqueles que mais se excederam e me envergonha esse excesso também da população com o qual não concordo, mas que é importante conhecermos, pois Marcelo assim se manifestou. Políticozinho safado, só pensa no próprio umbigo. Aprove as pautas pendentes para ajudar as pessoas. Hospitais reformados precisam dessa verba aprovada. Ah, não, né? Aí o Zema se reelege fácil e você, medíocre, não será vice-governador. Entendi. E talvez aquele que foi mais agressivo em suas palavras de uma maneira que é importante repudiarmos foi o Maruank que simplesmente afirmou bandido. presidente, é dessa maneira que uma parte da população está vendo a gente. E por extensão me vê assim também, porque todos os deputados são colocados no mesmo balaio nessa hora. Esses excessos, essa forma agressiva da população se manifestar, contra a vossa excelência, por extensão, chega a todos nós, certamente não é a maneira que este parlamento deseja representar o povo de Minas. Um povo que merece ser ouvido e ter suas demandas atendidas muito além do que são os chamados acordos. Porque sabemos, presidente, que quando é da vossa vontade, os projetos andam nessa casa. E andam de maneira bastante acelerada para dizer a verdade. A gente tem alguns contrastes interessantes que merecem nossa avaliação para que a gente possa perceber a velocidade com que andam os projetos nos quais existem os chamados acordos para lentidão ou não dizer abandono daqueles que deveriam ser prioridades para Minas. Começo, presidente, com a comparação dessa própria PEC que estamos votando hoje. Ela não tem, senhor presidente, sequer dez dias de tramitação. Em menos de dez dias a PEC chega a plenário. Pois existe uma outra PEC de autoria do deputado Sargento Rodrigues que é a PEC 53 a qual foi anexada a PEC de autoria do deputado Cleitinho, PEC 44, que ela trata sobre teto remuneratório para o funcionalismo público de Minas Gerais e fim dos penduricalhos. Matéria da mais alta relevância e do mais alto interesse do povo mineiro, que conta com as assinaturas, mas que aguarda a 990 dias para ser pautada, no caso da 53, ou a 633 dias, no caso da 44. Comparado com os dez dias dessa PEC que hoje a gente está votando. comparo ainda a outra PEC, senhor presidente. A PEC que originou todo esse problema que a gente busca resolver hoje, a PEC 64, tramitou em incríveis 12 dias. Tinha acordo, né? 12 dias. Pois uma outra PEC que trata sobre transparência nos gastos com pessoal em Minas Gerais, a PEC 22, aguarda 842 dias para ser pautada nessa casa. E, para finalizar, passemos aos projetos de lei. E aí a gente vê um contraste gritante entre um projeto no qual havia o chamado acordo, esses acordos que a população nunca fica sabendo em seu completo teor, havia o chamado acordo para a votação do projeto de lei complementar 47 de 2020. Sim, o projeto 47 de 2020 que foi aprovado na terceira chamada de votação na última reunião do ano passado nessa casa, inédito na história desse Parlamento. Pois entre a chegada do substitutivo do Tribunal de Justiça, que mudou substancialmente o projeto para que ele deixasse de ser a extinção de um benefício, para passar a ser a concessão de um privilégio que dobra o valor das férias que recebem os juízes e desembargadores em Minas Gerais, entre um fato e outro, foram 22 horas, presidente, pautado em 22 horas, concessão de privilégio para o Tribunal de Justiça, aprovado em terceira chamada. E a gente está há 124 dias esperando para votar o acordo da Vale e distribuir 11 bilhões de reais para a população de Minas Gerais, que precisa dos hospitais, que precisa das reformas em estradas, que precisa da melhoria no serviço público, que precisa que a gente trabalhe em favor dela e não só dos acordos que são feitos nessa casa. Senhor presidente, essa PEC é uma ilusão, que não vai resolver problema nenhum, cortina de fumaça para o problema real, que é a falta de votação do acordo da Vale. Eu venho aqui fazer essa discussão para pedir que a gente faça aquilo que o povo deseja e que é o correto, que a gente esqueça um pouco desses tais acordos e que a gente vote aquilo que a população já muito agressivamente está cobrando da gente que vota. Senhor presidente, eu vou sugerir aos colegas que votem não a essa PEC pela cortina de fumaça que ela é e que a gente possa, num futuro muito próximo, estar aqui votando o que realmente importa, o acordo da Vale, o projeto de lei que vai permitir 11 bilhões de reais para Minas Gerais e que precisa sair da gaveta e encontrá-los o dia. Muito obrigado. Encerrado o pronunciamento do deputado Guilherme da Cunha com a palavra para discutir o deputado Virgílio Guimarães. Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, após o pronunciamento do nobre deputado Guilherme da Cunha, eu até pensei em retirar minha inscrição e transferi-la para a fase de declaração de voto, uma vez que a minha posição ela é em grande medida crítica a essa PEC. E eu não queria me confundir com a abordagem política que o nobre deputado fez. Não me toca aqui nesse momento qualquer crítica à questão de condução que a Assembleia faz daquilo que é urgente, daquilo que não é urgente. Isso é comum em todas as casas legislativas, da celeridade é um tema. E esse é evidente um tema de urgência. A população está cobrando, todos estão cobrando, inclusive, o recurso para os municípios. Isso é natural. Isso faz parte. Também, não me cabe aqui uma crítica também, que eu não tenho, não faço, ao prefeito Calil, ao presidente Agostinho, até porque nesse momento teria o meu apoio, teria o meu voto, sem dúvida nenhuma, se fossem candidatos, se o meu partido lançasse candidato, o PT, irei com eles no primeiro turno, no segundo, se estiverem presentes. Não quero aqui antecipar qualquer eleição eleitoral. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não se trata disso. Mas, eu não pude fazer isso de transferir para o momento de declaração de voto. Nesse momento, estou em Brasília e tenho reuniões marcadas a respeito de temas relevantes, como a reforma do deputado, ali no Senado Federal e, posteriormente, na Câmara. Estou aqui, tem, inclusive, outros deputados estaduais, deputados também, aqui em Brasília, nesse momento. Então, por essa impossibilidade, é que vou tecer alguns comentários a respeito dessa PEC. e vou antecipar o meu voto. Apesar de ser ter uma visão bastante crítica ao conteúdo dela e ao formato dela, eu vou seguir a orientação do partido. Não sei exatamente o que é, mas como o nobre deputado André Quintal, que é nosso líder, foi o relator, eu acredito que a orientação do partido será no sentido do voto favorável e seguirei por essa exclusiva razão. Do contrário, a PEC não... Eu chego a atenção, sobretudo, que ela é uma tentativa de permitir que esses recursos tenham uma transferência especial para as prefeituras. E ela fazia isso, essa PEC, se referindo, ampliando o alcance do parágrafo quinto do artigo, do mesmo artigo da Constituição Mineira, o parágrafo quinto que, na minha opinião, também não tem nenhuma correlação com esse projeto de lei. O que diz o parágrafo quinto do artigo? Deverá ser autorizado por meio de abertura de crédito adicional? Bom, bem, crédito adicional é um termo, assim, coloquial, não é constitucional, não está na Constituição Federal, está aqui, tudo bem, eu sei que ele significa crédito extraordinário, crédito especial e crédito suplementar, mas está aqui, crédito adicional ou despesa, ainda que prevista no orçamento anual, ou se ela prevista no orçamento anual, não é extraordinária, tudo bem, vamos em frente, cuja fonte de custeio é a cota de receita proveniente de excesso de arrecadação, que no exercício financeiro, é só o final, não se refere a uma determinada fonte, não é a fonte de 95, não é o excesso de arrecadação das multas, nada disso, se refere aqui ao exercício financeiro, esse parágrafo quinto, inclusive, ele liquida uma polêmica que existe, se o excesso de arrecadação poderia ser calculado ao longo do ano, alguns acham que sim, outros acham que não, isso está na famosa lei 4320, que rege a execução sanitária do país, uma lei antiga, ainda dentro do tempo do regime militar, mas aqui já deixa claro que no exercício financeiro, supere 1% da receita, portanto, da receita global, não se refere a uma receita específica, e mais do que isso, se há um projeto de lei que altera a lei do orçamento anual, e aí ela acrescenta a previsão das receitas da fonte de 1995, ela liquida a possibilidade, a menos que de outras fontes, de outros lugares, essa autorização que cá está, portanto, não vejo nenhum nexo entre apresentação do projeto de lei 2508, que estamos discutindo, e essa emenda constitucional que foi votada para aqui, não vejo, é que se trata de uma obrigação do governo, medida que tinha uma série de receitas não previstas, ela vem de uma maneira confusa, a lei 2508, tratando tudo como suplementação, um suplemento que não existe, uma série de questões, lá deveria ser crédito extraordinário, ou crédito especial, é bastante confusa nesse aspecto, mas no que se refere à excesso de arrecadação, nos termos que está hoje, no parágrafo quinto, aqui do artigo 161, se não me engano, seguramente não, essa apuração seria só em dezembro, e considerando a receita global, a receita global prevista, e a receita global verificada, e essa superação de 1%, portanto, vejo que o projeto de lei 2508, ele existe por força da sua necessidade pré-existente a essa emenda que foi votada aqui, como não vejo como essa emenda que estamos votando, ao estender essa autorização para fazer essa obrigação de fazer isso que aqui o texto chama de crédito adicional, como eu disse, deve ser o termo genérico para crédito suplementar, crédito extraordinário, crédito especial, que são os termos constitucionalmente aceitáveis, estabelecidos pela Constituição Federal, creio que é isso que se refere, mas isso está alcançado aqui, porque esse projeto de lei não se refere a isso. Agora, uma vez esse imposto, e se isso tem um impacto político, eu acho positivo. Muitas vezes a nossa legislação, e isso, sobretudo a legislação estadual, ela tem muitas vezes um efeito que é quase de educação política, de orientação política, eu não vejo nenhum inconveniente nisso. Não sei se um texto constitucional deveria ter essa característica, mas de qualquer maneira, nós temos que nos ater àquilo que há de fundamental, como resolver a questão jurídica posta pelo acordo feito e transitado em julgado, e a necessidade de isso rapidamente chegar na parte que a Assembleia definir que irá diretamente para os municípios de uma maneira celere e que não passa pelo cipoal de burocracia que nós assistimos aí. Nesse sentido, e apenas nesse sentido, eu perfilo com o secretário ao dizer o secretário Matheus, quando ele disse que essa PEC não resolve o assunto. Eu concordo com ele por outras razões, mas concordo plenamente ali. Vejo, não vejo que essa opinião deve gerar nenhuma desqualificação do secretário ou de quem quer que seja ou do presidente da Assembleia. Acho que isso é uma distorção descabida. mas de qualquer forma, seja por uma razão, daqui eu aponto, e o texto da emenda constitucional que discutimos aqui não tem nenhum nexo com o projeto de lei, seja pelas razões apontadas pelo secretário Matheus Simões, seja pela necessidade que a população sente de que grande ou pequeno, certo ou errado, democrático foi positivo. Chegou-se a esse acordo e ele precisa ser executado, eu quero, nesse sentido, dar razão ao presidente Agostinho, que deu razão rápida aquilo que se imaginou que fosse o caminho de uma solução. Se não for, devemos procurar conjuntamente outra. Eu acredito que nós deveríamos pegar aqueles itens que estão no projeto sem alterar a sua funcional programática, ou seja, a rubrica genérica que traz pavimentação, vias públicas, meio ambiente e fazer, sem alterar nada, fazer a sua distribuição para os municípios expressamente, de acordo com aquela tabela já calculada. Eu creio que seria um pouco mais trabalhoso, engessaria um pouquinho mais os gastos do município que não daria para eles a liberdade plena para a utilização, mas cada prefeito sabe fazer os seus ajustes internos de receitas já estabelecidas para um determinado fim e ele poder, através de um projeto de lei municipal, fazer alteração de outras receitas, de outras fontes e financiamento do seu próprio orçamento anual municipal. eu creio que nós deveríamos buscar um caminho que não conflitasse e, repito, pegando cada rubrica e fazendo a distribuição interna dela para os municípios, aquelas rubricas, depois que haveria até uma autorização para as associações microregionais, fazer ajustes entre os municípios, mas que a gente resolvesse isso de uma maneira muito rápida e sem qualquer possibilidade de demanda jurídica, de demanda judicial, nem nada. Rubrica por rubrica, e são poucas. Só aquela de mobilidade são 700 milhões e praticamente a metade do valor que se quer distribuir para os municípios. Essa não teria dificuldade alguma de fazer a distribuição interna sem alterar em nada aqueles percentuais. É a sugestão que deixo aqui em que outras emendas que não alterem digamos o conteúdo do projeto enviado pudessem ser acolhidas. Por exemplo, só apenas um exemplo da nossa Comissão de Participação Popular que está lá. Por exemplo, aquela que fala do Rodonel. Não podemos acabar com o Rodonel. Claro que não. Mas sem alterar o valor, sem tirar o... sem desaparecer com o Rodonel. Eu não vejo nenhuma deformação dizer para a construção do Rodonel inclusive a proteção dos recursos hídricos por ele afetados e a solução de pontos críticos do atual Anel de Belo Horizonte. Pronto. Isso não altera o Rodonel. Ele tem uma interação com o Anel. Eu estou me referindo claramente à interseção da via expressa com o atual anel rodoviário. É um absurdo que isso durante 30, 40 anos não tenha sido feito, não tenha sido construído. Pode ser feito. Isso como parte dos acessos ao Rodonel. Quando nós fazemos qualquer rodovia, os acessos, aquilo que tem nexo com ele, pode estabelecer também parte como é os pedágios da 135 e todos os outros. Tem tudo a ver. e com muito mais razão lá os recursos hídricos que têm que ser protegidos ou não é só construir o Rodonel. Emendas desse tipo, eu creio que caberiam, poderiam ser colhidas por partes e depois a sua execução, evidentemente, ela não seria impositiva, mas abriria espaço para pressões populares, aqueles que querem a mudança do traçado do Rodonel ao ter alternativas como essa que acabei de citar em memória, elas teriam cabimento e não seriam contestadas em nenhum aspecto, não teriam como ser contestadas pela via do acordo judicial, de ser algo transitado e julgado que não estaria sendo ferido. então, ao criticar aqui a ineficácia no meu ponto de vista da emenda constitucional ora em discussão, eu já aponto o objetivo finalístico dessa emenda. Estou discutindo aqui da disputa política eleitoral com, aliás, sentido no qual discordo frontalmente da avaliação do deputado Guilherme. Posso concordar quanto a eficácia ou não da emenda para esse fim, mas já buscando dar uma solução finalística ao que se pretende, qual seja uma participação mais robusta dos municípios de forma direta nesses recursos e também preservando ao mesmo tempo o acordo já feito e já transitado e julgado. Então, são as ponderações que coloco aqui, presidente Augustinho me solidarizando com vossa excelência em termos de uma avaliação pessoal, inclusive, particularmente no aspecto de avaliar caso a caso a urgência que se dá e nesse caso concordar plenamente ou discordar dos termos da emenda, mas da urgência de buscar uma solução conta com minha inteira solidariedade, mas também apontando da mesma forma que até sobre a notícia da casa que apesar de ter 40 dias de trabalho a nossa comissão de participação popular está trabalhando. Eu próprio antecipei a minha volta a uma certa normalidade para percorrer todo o Vale do Paralteba, ouvindo as comunidades, ouvindo as câmaras municipais para tentar apresentar alguns projetos naquilo que está lá de execução direta na Vale, de trato de 2008, fazer direitos de outra forma e será também objeto de desenvolvimento econômico-social para aquela população atingir. A minha contribuição é o que eu teria a dizer sobre esse assunto, mas eu posso, apesar da minha política, do texto da PECS, eu seguirei a orientação partidária, não sei exatamente qual é o discurso, mas seja ela que eu for, vou procurar saber e vou seguir a orientação do meu partido. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. O deputado já encerrou a sua participação. Eu queria uma parte, antes de passar a palavra, vou passar a palavra ao deputado Duarte Bechir. Muito rapidamente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essa PEC que está tramitando, ela traz aí a esperança de muitos prefeitos, nós que temos viajado por todo o Estado e temos ouvido o clamor dos prefeitos sobre o conteúdo da PEC e a liberação do acordo para a Vale. Então, é só para dizer que, da forma que está caminhando com a PEC, ela ressuscita o processo de como havia iniciado da transferência especial para os municípios. Porque nós sabemos, ao relator André Quintão, que a situação dos municípios em nenhuma parte do Brasil, ela é boa, ela é difícil. Os prefeitos assumiram na pandemia e com as receitas cada vez mais diminutas. Então, cada município, dependendo da sua área, ele tem um pensamento e uma ação diferente do outro. Você vai tratar com o município da região metropolitana, do colar metropolitano, é outra situação do município lá do Vale do Jequitinhonha, é outra situação do município no Triângulo Mineiro. Então, essa participação da Casa na construção desse entendimento, que deva, na nossa opinião, também continuar sendo discutido, é muito importante. Nós percorremos aproximadamente cerca de 40 municípios nos últimos 15 dias e o sentimento é único, ou seja, os prefeitos estão torcendo para que essa transferência seja de forma especial, que seja paga até antes do processo eleitoral, de forma que eles terão liberdade na utilização do recurso, em detrimento da especificidade de cada região de cada município. Então, quando você fala para o prefeito que vai dar aquele município 750 mil reais, é um dinheiro que vai poder mudar a história daquele município, vai poder mudar a economia. Então, a PEC vindo e a transferência sendo da forma que nós havíamos programado anteriormente, ela dando essa dinâmica para os prefeitos, eu posso afirmar aqui aos nobres pares, às senhoras deputadas, que é tudo aquilo que os prefeitos assim o desejam. Eu tenho certeza que, senhor presidente, o ditado que governar é estabelecer prioridade, sempre será. O município tem diversos problemas para serem resolvidos, desde a geração de emprego e renda, educação, saúde, mas alguns conseguem caminhar de uma forma mais ligeira naquele segmento e hoje precisa do dinheiro numa outra modalidade que um determinado prefeito não conseguiu caminhar como caminhou o município. Eu vejo que já existe com o cumprimento dos 25% da educação muitos municípios que estão no nível de educação, do recurso da educação bem elevado, a educação está no nível muito bom, mas carece na geração de emprego e renda, por exemplo, na construção de galpões para incentivar as empresas se instalarem, na melhoria das vias urbanas, na melhoria dos distritos. Então, eu vejo que essa PEC ela caminha da forma que está proposta para dar aos prefeitos a liberdade da ação de utilização do recurso, sendo de forma impositiva pagando antes da eleição, eles poderão programar o seu futuro da administração com mais segurança. E a Casa com esse papel importante que a Assembleia tem de ouvir, de discutir, de trazer o sentimento dos municípios, ela será com toda certeza uma parte significativa nessa relação município-Assembleia-deputado. Então, Sr. Presidente, eu quero aqui para encerrar minhas palavras dizer que trago a essa Casa o sentimento dos prefeitos de Minas Gerais, de boa parte daqueles que nós relacionamos no Sul, também no Vale de Jequitinhonha, na região Sul, principalmente onde a gente reside, que querem a transferência de forma especial, livre, para poder utilizar de acordo com a necessidade de cada município. é o caminho, é a solução e a Casa está de parabéns por organizar esse caminho e essa solução. Fica aqui o registro desse parlamentar. Muito obrigado, deputado Duarte Vechir, com a palavra para discutir, deputado André Quintão. Presidente, deputados, deputadas, eu, inicialmente, queria dizer que tem um grande constrangimento em discutir não só essa PEC, mas também o projeto do Acordo Judicial da Vale, porque fui relator da CPI de Brumadinho e a CPI demonstrou um trabalho coletivo que foi uma tragédia criminosa. Morreram 272 pessoas. Nós temos ainda 10 corpos, 10 joias, como as famílias chamam, não encontradas. Portanto, essa discussão que a gente faz aqui, a gente faz em virtude de um crime, crime cometido pela Vale. Nós não podemos apagar isso da história de Minas Gerais. Assembleia fez a sua parte, fez uma ótima CPI, aprovou uma legislação de segurança de barragens, mas, sinceramente, quando a gente pensa no sofrimento, principalmente de quem perdeu vidas humanas, isso é irreparável. Então, esse acordo judicial trata de uma reparação, um conceito integral, uma parte para a região, outra parte para todo o Estado, mas vidas humanas são irreparáveis. Esse recurso que a gente discute aqui na Assembleia não é favor da Vale, não é favor do governador Romeu Zema, não é acidente, eu fico incomodado quando ainda algumas autoridades chamam aquilo de acidente, que não foi acidente, aí na Assembleia, quem quiser consultar, tem todo o relatório da CPI, foi crime. Então, essa é a primeira questão, preliminar, para ficar registrado. Acho muito importante essa discussão se dá em cima de um crime cometido pela Vale. Segunda questão é que a Assembleia Legislativa não participou do acordo judicial. Como também os atingidos, as suas representações, não participaram. Então, nós estamos analisando uma parte de um acordo cuja premissa, cujo fundamento, diretrizes, não contaram com a participação da Assembleia. Esse é um outro aspecto importante de ressaltar. A Assembleia aprovou, ano passado, uma emenda constitucional que prevê que, em caso de excesso de arrecadação, crédito adicional, receita extraordinária, superior a 1% do orçamento, cabe ao Legislativo aprovar. Eu, sinceramente, não vejo nenhum casuísmo nisso. Pelo contrário, isso fortalece o poder legislativo. contrário, essa é uma outra questão que eu queria aqui, e não vale só para a situação do acordo judicial, o avalio, vale para qualquer outra situação que tiver alguma receita extraordinária. Esse é um outro ponto. O acordo é feito, vou repetir, a Assembleia não participa dos fundamentos desse acordo, mas o acordo, de maneira muito simplificada, é um acordo com muitas cláusulas, muito bem detalhado, ele prevê dos 37 bilhões de reais, uma parte é uma espécie de abatimento de gastos que a Vale já teve pós tragédia criminosa, como, por exemplo, a transferência de renda feita a milhares de pessoas e famílias. Isso aí gira em torno de 10, 11 bilhões de reais. O conjunto das despesas. Uma outra parte de 15 bilhões não está submetido ao orçamento do Estado. Eles chamam de obrigação de fazer da Vale. Aí você tem vários anexos para atender demandas e projetos da comunidade, para atender municípios e comunidades da Bacia do Paraupeba, para atender o município de Brumadinho, para atender as famílias e pessoas atingidas ao longo do Paraupeba. tem previsão de contratação das assessorias técnicas independentes, muito importantes para fortalecer o protagonismo das famílias. Então, você tem aí um conjunto de recursos que não passa pela Assembleia. É diretamente executado pela Vale, com forte participação do Ministério Público, da Defensoria, do Tribunal de Justiça, etc. 11 bilhões a Vale repassa para o Estado. Então, é bom a gente falar, eu fico vendo essas propagandas governamentais, governo falando que tem 37 bilhões para investir, eu não sei de onde está tirando isso. Sinceramente, eu não sei. Isso eu acho que inclusive é uma propaganda enganosa. Porque, de fato, o recurso que vai para o Estado em parcelas, e aí você tem uma parte de recursos que são 10, 12 parcelas, outras 6 parcelas, mas, vamos simplificar, parcelas em 5 anos, é como se o governo recebesse 1 bilhão de reais por semestre. Então, o que de fato o governo recebeu até agora é 1 bilhão. porque eu também, apesar de eu não ser muito chegado em rede social, às vezes eu também recebo mensagem, deputado, por que vocês não votaram os 37 bilhões da Vale ainda? 37 onde? Não, o governador, a propaganda do governo. Falei, não, se intere melhor, vou te passar as informações, não são 37 bilhões, são 11. desses 11, o que está na conta do governo é 1 bilhão. Então, vamos fazer a discussão sincera, verdadeira, com dados corretos, porque senão fica julgar para a plateia, colocar a população contra a Assembleia. E aí, no acordo judicial, e é bom que as pessoas leiam e releiam esse acordo judicial. Esse acordo judicial discrimina o que é obrigação da Vale fazer, aquilo que o governo vai fazer com recurso transferido da Vale. E aí, nós temos de maneira muito clara, de maneira muito clara no acordo, porque eu estou vendo muita gente falar, não, vocês estão descumprindo, vocês estão indo contra o acordo. Eu vou ler aqui, textualmente, o acordo. Aqui. Olha, eu vou falar dos programas e projetos indicados nos anexos 3 e 4, que são executados pelo governo com recurso transferido pela Vale. Os projetos que correspondem à execução de políticas públicas deverão deverão respeitar as características e legislações próprias no momento de definição do escopo. Ou seja, aquilo que o governo vai detalhar vai seguir as legislações. Então, se existe uma legislação que diz que receita superior a 1% passa pela Assembleia, isso tem que ser respeitado. Item 5.10.2. Esse que eu li. Agora, olhem o item 5.10.3. Deputado Cássio, durante o processo de detalhamento de programas e projetos, poderá ocorrer, conforme decisão do Executivo Estadual, a revisão e distribuição de valores com remanejamento entre os programas e projetos previstos no respectivo anexo. Vedado o remanejamento entre anexos diversos. Então, você tem um anexo de fortalecimento do serviço público, tem um anexo de mobilidade urbana. Você não pode tirar um recurso de mobilidade urbana e passar para fortalecimento. Mas, dentro do anexo de fortalecimento, isso está aqui no acordo e o acordo fala que nós vamos seguir a legislação e nós estamos apreciando o projeto que o governo mandou. Mas eu vou além. A execução e o monitoramento serão realizados pelo Poder Executivo Estadual e a fiscalização será realizada observados os normativos legais. Os normativos legais, as câmaras municipais, do Tribunal de Contas do Estado. Aí vocês vão me perguntar, mas esse anexo do fortalecimento de serviço público fala em quê? Porque eu ouvi representantes do governo dizendo que a PEC não resolveria porque os prefeitos teriam que gastar de acordo com o que está no acordo. Olha, eu listei aqui as áreas previstas no anexo. E aqui, essas áreas previstas no anexo, eu vou dizer aqui o que está no acordo. Anexo 4, Programa de Fortalecimento do Serviço Público. Lista indicativa de projetos. Lista indicativa. Lembra o que eu falei lá atrás? O governo poderá a qualquer tempo fazer a revisão e distribuição de valores. Mas mesmo nesta lista indicativa, só nessa aqui que o governo colocou lá na hora de assinar o acordo, o que tem? Segurança hídrica, transporte público, obras rodoviárias, reestruturação de hospitais, convivência com a seca, cultura, turismo, agricultura, pecuária, melhoria de infraestrutura dos municípios, sistema prisional, segurança rural, ações de enfrentamento à Covid e mais um conjunto de ações que qualquer município pode gastar o recurso. Então, quando chega o projeto aqui do governo, a Assembleia, por obrigação constitucional, começou a fazer análise desse anexo que o governo mandou, baseado nessa lista indicativa de projetos. Aí tinha lá projeto, reforma da logística energética da cidade administrativa. Estava lá. Modernização da CGE. Faz um ótimo trabalho. Modernização da AGE. Modernização para a cobrança da dívida ativa. Execução do acordo. 310 bilhões de reais. Consultorias externas. Está lá. Obras que beneficiam as próprias mineradoras, rodoviárias. Rodoanel. Rodoanel, um capítulo à parte. Deputada Beatriz acompanha bem essas reuniões. É uma discussão que o próprio governo reconheceu que precisava de aprofundamento. Tem gente que chama que é rodominério. porque me parece que o traçado não vou ser aqui leviano, porque isso exige um aprofundamento maior. Três, mais de 3 bilhões. Olha, eu fico me perguntando. Nós temos o secretário Marcato no Assembleia Fiscaliza, esteve aqui e falou 65% das nossas estradas estão em situação deplorável, ruim, péssimo. Calculou mais ou menos uns 4 bi para resolver tudo. E o governo, que não tem recursos de investimento para manutenção de estradas nem recuperação funcional, ele colocou lá 3 bilhões para o Rodoanel. Me veio, Cássio, deputado e líder do Bloco Independente, uma seguinte imagem, um pai de família, está morando de aluguel, um barracão longe do trabalho, condições de insalubridade, aí sai uma herança, depois de anos ele ganhou um recurso de uma herança. Ao invés de ele ir para a casa própria, ele vai comprar um lote na praia, quando tiver um dinheiro construir uma casa de praia. É mais ou menos isso que está acontecendo. E aí, nós começamos a identificar essas gorduras. e aqui eu vou fazer uma discussão, ela não é ideológica, partidária, eu vou fazer uma discussão institucional, do poder legislativo. A Constituição prevê que a Assembleia vai analisar e aprovar, é um projeto orçamentário, crédito adicional. Chega um anexo de 11 bilhões, cristiano. A Assembleia vai cruzar os braços, mesmo não tendo participado do acordo, e vai chancelar barbaridades como essa. E aí, o presidente da Assembleia agiu como presidente de um poder, de um poder legislativo, que tem a sua autonomia, que tem massa crítica aqui dentro. não é uma questão política eleitoral. Passa longe disso. É uma questão de afirmação da prerrogativa do poder legislativo. Será que, no meio de uma pandemia, a prioridade é gastar 40, 50 milhões com reforma logística e energética da cidade administrativa? Eu fico me perguntando, será que o município, lá na ponta, onde as famílias estão passando fome, onde tem pressão sobre o Sistema Único da Assistência Social, sobre o Sistema Único de Saúde, sobre ações locais que não estão podendo ser realizadas por ausência de recurso? Será que não é exatamente nesse momento que deveríamos redirecionar essa parte do recurso? compreendida como reparação de todo o Estado? Porque tem uma outra parte, e é bom, e a gente tem feito essa discussão com os movimentos sociais, muita gente ainda não compreendeu que 15 bilhões é lá para a região, são para as famílias atingidas, tem gente, acho que deveria ser tudo para lá, mas a lógica do acordo e a gente não participou não foi essa. Então, aqui a gente discute, dentro da legalidade, os programas e projetos que estão no anexo 4, no anexo 3, o 2 é de segurança hídrica, 2 bilhões de reais. Então, não se trata aqui, não se trata aqui de protelar, de atrapalhar o governo, se trata de aperfeiçoar a destinação desse recurso. e é isso que a Assembleia fez, e a Assembleia fez isso, justiça seja feita com responsabilidade, discutindo programa por programa com o governo, identificando as gorduras, isso não foi feito da cabeça de ninguém. É inverdade dizer que tem intencionalidade eleitoral ou politiqueira, pelo contrário, quando nós chegamos num montante de valor, qual seria a forma mais democrática e republicana? Apoiar os 853 municípios de maneira simultânea, sem favorecimento político, sem burocracia, para que cada município pudesse utilizar de acordo com a sua prioridade, com critério objetivo, projeção IBGE 2019, que é coisa mais republicana, e nós fizemos várias reuniões, até o dia da reunião da FFO, acertamos isso, acertamos isso, e, infelizmente, na hora da votação, houve um recuo, o governo voltou atrás e, a partir daí, esse impasse. Olha, se o governo achava transferência especial na Constituição só podia ser feita para emenda impositiva, o deputado Elito Arquínio, com sua capacidade, competência, maturidade, experiência, apresentou, com o nosso apoio, de toda a maioria dos deputados, uma proposta de emenda constitucional, prevendo que é possível o Instituto da Transferência Especial para o crédito adicional. É isso que nós vamos votar aqui hoje. Votado isso, o argumento jurídico do governo fica atendido. Nós estamos resolvendo um problema para o governo. Essa PEC não é contra o governo. Essa PEC é para garantir segurança jurídica. Agora, se tem gente no governo que queria o cheque em branco, se tem gente no governo que queria que a Assembleia dissesse sim, senhor, governador, faz o que quiser, aí tem que buscar outro argumento, porque esse eu tenho certeza que nós vamos aprovar aqui hoje. Porque é a afirmação do legislativo, do municipalismo e de quem conhece as demandas dos municípios. Agora, se forem arrumar outro argumento, ah, não, tem que ser das áreas que estão no acordo, eu mencionei aqui as áreas. É simples. O governo pode fazer qualquer coisa, olha, vão passar sim, mas no acordo tais áreas estão previstas, vocês têm que gastar com isso, pronto, está resolvido. Não tem polêmica, não tem impasse. Cássio, uma parte. muito obrigado, líder, deputado André Quintão, desde já, cumprimento pela posição colocada aqui, sempre visando a população mineira, você sempre liderando esses ideais sociais, daquelas pessoas que mais precisam, que é o objetivo que todos nós devemos ter. Caro presidente Agostinho, todos os colegas, deputados e deputadas, nós estamos nesse impasse já há algum tempo e para aqueles menos experientes que não conhecem e não têm a vivência do processo legislativo, aqui é uma casa de ideias, aqui é uma casa de busca de convergências. Em alguns momentos, essa convergência demora um tanto mais a chegar, em outros momentos, a convergência, ela acontece de maneira mais célebre. Em certos casos, para essa convergência acontecer, nós precisamos superar diversos obstáculos. E, nesse caso específico, nós temos que lembrar que muitos dos obstáculos colocados para que a gente possa chegar até este momento, foram colocados pelo próprio governo do Estado. Nós tivemos, de maneira republicana, democrática, sentamos à mesa diversas reuniões com a participação do secretário de governo, com a participação da secretária de planejamento, avançamos e há que se destacar aqui, meu caro deputado André Quintão, a visão municipalista do presidente Agostinho Patrus. No momento em que sempre discutimos aqui o pacto federativo, qual é o lado mais fraco do pacto? Os municípios, as cidades onde as pessoas vivem e o acordo da Vale construído por mais que levou mais de um ano e meio para ser construído e nós não interferimos, deixamos acontecer o acordo. Por muito tempo foi trabalhado esse acordo por parte de membros do governo e dos poderes. Um ano e meio para ser trabalhado. e neste mesmo acordo que levou um ano e meio para ser trabalhado, não foi pensado nenhum tipo de investimento na melhoria de vida das pessoas nas cidades. É bem verdade, tem obras, tem recursos que atenderão regionalmente. Mas nos municípios que é a parte mais fraca do nosso pacto federativo, não havia sequer um centavo dos 11,4 bilhões destinados neste acordo. E aí eu destaco essa visão municipalista do presidente Agostinho Patrus, que teve o apoio praticamente integral desta Casa Legislativa. Nós tivemos mais de 70 assinaturas na embenda ao projeto de lei destinando 1,5 bilhões para os 853 municípios de maneira democrática, de maneira desburocratizada e eficiente, que é através da transferência especial. Um mecanismo que o atual governo deveria estar aplaudindo, louvando e desejando ampliar a sua utilização. E, infelizmente, no decorrer deste debate, nós tivemos severos obstáculos e empecilhos colocados pelo próprio governo, que é normal a divergência, é normal os pensamentos diversos, mas o respeito há que se imperar. Esta Casa Legislativa jamais faltou com respeito. Há, sim, consequências e reações a falas malfadadas, ao não respeito dos parlamentares que são os verdadeiros representantes da população. Assim como V. Exª diz, deputado André, nós não somos meros chanceladores. Nós fomos eleitos aqui para representar a nossa população, a nossa comunidade, cada qual de uma região, deputado Tadeu Martins, Gil Pereira representando o Norte, professor Cleiton lá no Sul, na sua Varginha, enfim, cada deputado tem a sua participação. Agora, tudo que tem chegado a esta Casa proposto pelo governo do Estado tem saído aprimorado, tem saído melhor. Foi assim quando essa Assembleia instituiu através também de iniciativa do presidente Agostinho, o auxílio emergencial à população mineira. Os R$ 600 que devem ser pagos agora, no mês de agosto, às mais de um milhão de famílias mineiras que vivem em situação de extrema pobreza. É isso, população mineira. Nós temos em torno de 25% das pessoas que moram em Minas Gerais em situação de extrema pobreza. E, nesse período de pandemia, até então, o governo do Estado não havia estendido a mão para essas pessoas. Vossa Excelência teve a oportunidade de ser secretário de Estado de Desenvolvimento Social e sabe exatamente a dificuldade destas pessoas de saírem da inércia, de poderem dar um passo a mais de conquistar o seu emprego, de fazer a manutenção das suas crianças, filhos em escolas públicas de qualidade. Então, esta Casa Legislativa, sem sombra de dúvida, está dando uma contribuição enorme para que o projeto da Vale, do orçamento que foi intitulado Projeto do Orçamento da Vale, da reparação do crime de Brumadinho, está aqui amadurecendo e vai sair melhor. Presidente Agostinho, Vossa Excelência, fala uma coisa interessante. Os japoneses, eles levam seis meses para planejar, mas levam um mês para executar, porque pensaram, planejaram e fizeram adequadamente. E nós estamos fazendo exatamente isso. E não vamos ficar cedendo a pressões externas de meia dúzia de gatos pingados que ficam querendo que a gente atropele o que é correto, que a gente atropele o processo legislativo da boa discussão, da discussão correta. E é dessa forma que hoje eu conclamo também os meus colegas do bloco Minas São Muitas a votarmos favoravelmente a PEC 68 de autoria do deputado Elita Arquínio. Deputado Elita Arquínio, nosso decano, extremamente responsável, com uma visão humanista, que ao propor essa PEC trouxe soluções. E, é claro, esperamos a boa vontade dos membros do governo para poder também atuar diante dos mecanismos que eles têm disponíveis para poder fazer o aperto na prestação de contas, estabelecer a forma com que o recurso deva ser investido pelos municípios. Mas o objetivo maior, nós estamos alcançando, presidente Agostinho e colegas, atender os 853 municípios com recursos e investimentos daquelas pessoas que precisam da melhoria de vida. Infelizmente, a capacidade de investimento do governo do Estado, ela não tem acontecido. Nós não vemos obras no interior afora, nós não estamos vendo manutenção das nossas estradas, infelizmente, as obras paralisadas permanecem paralisadas e é um excelente instrumento para podermos ver as melhorias acontecendo para os mais de 21 milhões de mineiros. Muito obrigado, deputado André Quintão. Obrigado, deputado Cássio. Conceda a parte ao professor Cleito. Muito obrigado. Obrigado, deputado André Quintão, pela parte, meu líder do bloco, presidente, Agostinho. Eu não podia deixar de participar dessa sua fala tão brilhante, deputado André Quintão, tão esclarecedora, mas nós nós fomos colocados aqui nessa manhã no livro 1984 de George Orwell, porque tinha um personagem lá chamado Winston Smith, que era o personagem principal, que era responsável pelo chamado Ministério da Verdade. Só que o papel dele era exatamente o contrário, porque nesse personagem existia ausência de ética, ausência de caráter, ausência até mesmo de companheirismo com aqueles a quem ele trabalhava. O papel dele era disseminar mentiras, disseminar falácias, disseminar inverdades e jogar para aquele público dele, especificamente. É o que nós vivemos de certa forma aqui. Inclusive, tem deputado aqui que deveria rasgar o seu diploma de direito, porque não sabe a simples diferença entre tombamento provisório e tombamento definitivo. Quando vem criticar uma emenda comprada aqui por essa Assembleia pelo presidente Agostinho, de tão impacto a ponto do próprio presidente Bolsonaro pedir ao Supremo Tribunal Federal que casse a emenda exatamente para atender os interesses privatistas que estão no mercado, uma exigência daqueles que querem comprar a Eletrobras. E agora, a Assembleia, ela se posiciona como deveria se posicionar nesse acordo, porque nós tivemos nesse acordo vários atores participando do mesmo. Ministério Público, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Governo do Estado, Tribunal de Justiça, e quando chega o acordo aqui para a Assembleia, é a Assembleia que está travando, é a Assembleia que está impedindo, é a Assembleia que está, através do seu presidente, utilizando desse subterfúgio de forma eleitoreira, por isso, esse outro Ministério da Verdade, ele precisa ser contraposto, porque a verdade, já foi dita aqui pelo deputado Cásso Soares, nós temos um clamor de 853 prefeitos, eleitos democraticamente, escolhido pelas suas comunidades, que querem e anseiam exatamente por aquilo que essa PEC traz, que nós votaremos nesse momento. A possibilidade dos recursos chegarem, deputado André Quintão, de forma livre, porque são esses prefeitos a quem se tem uma desconfiança enorme desses que negam a boa política, desses que negam a melhor política, desses que continuam em campanha eleitoral, até mesmo presentes nesse parlamento, mas o tempo todo jogando contra esse parlamento. Eu sugiro uma leitura básica, Montesquieu. Tem gente que precisa ler Montesquieu, tem gente que precisa conhecer o espírito das leis e aprender o básico na política, que os poderes são independentes. E esse poder como independente tem o total direito de esgotar as discussões para que nós tenhamos uma contribuição histórica nesse projeto e a contribuição histórica está acontecendo nessa manhã, capitaneado pelo nosso presidente e também liderado pelo nosso grande doutor Eli Tarquin. Que esses Winston, os Smiths da vida, sejam extirpados da política. Porque quem falta com caráter, quem falta com verdade, não deveria estar presente nesse parlamento. Obrigado. Obrigado, professor Cleito. Eu vou encerrar, eu acho que as considerações que eu deveria fazer, eu já fiz. O tempo de assembleia homologativa já passou, não existe mais aqui nessa casa. Vou repetir, nós temos o dever e o direito de analisar e aperfeiçoar esses anexos, ainda que não tivemos participação no acordo, é muito ruim fazer remendo, mas a nossa obrigação é essa. E assim estamos fazendo, respeitando a lei e buscando beneficiar o maior número de pessoas no Estado de Minas Gerais. Então é isso, muito obrigado, presidente, enquanto líder do bloco Democracia e Luta, eu queria encaminhar... Deputado André, que, então, desculpe interrompê-lo, é que o deputado Ulisses Gomes pede uma parte à vossa excelência. Com prazer, deputado parceiro, Ulisses Gomes, líder da minoria. Deputado Ulisses Gomes, por favor. Por favor, deputado Ulisses Gomes, estamos vendo de vossa excelência, mas não estamos lhe ouvindo. Está desligado o microfone de vossa excelência. Ok. Olá, presidente Agostinho, nobre deputado André Quintão, nosso líder. Eu estou acompanhando a distância, mas não poderia deixar de me manifestar, deputado. Primeiro, registrando a sua participação de forma muito pontual, colocando os fatos e a verdade, assim como o deputado Castro, que nos antecedeu, deputado Cleiton também pedindo a parte, eu não poderia deixar mesmo que, de forma remota, de registrar aqui a importância desse momento, deputado. Esse acordo em detrimento do crime que aconteceu em Brumadinho, das vidas, 272 vidas perdidas, ele tem um aspecto também, além do ressarcimento às famílias, às cidades atingidas, a toda a região, ele teve o aspecto que constou no acordo naquilo que diz respeito ao ressarcimento daquilo que, supostamente, o governo perdeu, o Estado de Minas teve também como queda de arrecadação. E, consequentemente, aquilo que há como queda de arrecadação no Estado, há a consequente queda e perda de arrecadação dos municípios. E nada mais justo para que, de alguma forma, o Estado possa compartilhar esse recurso com aqueles municípios, todos eles, distribuídos em cada um do nosso Estado, em cada cidade, independente do tamanho do município que tenha parte desse ressarcimento. E, por isso, há um apelo de prefeitos de todo o Estado do nosso Estado para que tenha esse recurso. E essa PEC, ela nasceu a partir destes clamores. Primeiro, o clamor que a Assembleia teve a sensibilidade de ouvir e perceber da necessidade que os municípios fizessem parte desse acordo. Um acordo que foi costurado com a participação, sim, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, mas que em nenhum momento o governo procurou a Assembleia para dar a sua opinião, a Assembleia para trazer, através dos seus 77 deputados, este clamor. Então, o governo não teve a sensibilidade. Poderia aqui, deputado André Quintão, descrever, como parte de vossa excelência descreveu, várias das ações que o governo do Estado propôs nesse projeto. O governo não propôs repassar recursos para os municípios. O governo não propôs em vários momentos ações que atendessem a população de Minas Gerais, mas propôs, se eu não vejo os deputados do Partido Novo, deputado que nos antecedeu, deputado, e falo claramente, deputado Guilherme da Cunha, detalhar o projeto. Por que que o governador, por exemplo, quer gastar 410 milhões de reais? Repito, 410 milhões de reais para custeio da máquina, para contratação de pessoal, para fazer com que os serviços operacionais desses recursos possam ser executados. Eu acho um absurdo o governo colocar esse recurso, por exemplo, colocar mais de 50 milhões de reais para troca de fiação elétrica na cidade administrativa. Tem vários, nós poderíamos aqui querer apresentar para a sociedade mineira aquilo que o governador, a sua base, não teve coragem de apresentar. O que a Assembleia está fazendo é propor, dentro de parte do recurso, aquilo que cabe à discussão da Assembleia, que nós não estamos discutindo os 37 bilhões, que é o total do acordo, nós estamos discutindo 11 bilhões, e desses 11 bilhões nós estamos dizendo que, sugerindo que 1 bilhão e meio, 4,5% do total do acordo seja destinado aos municípios. Então, nós estamos falando de uma pequena parte, volto a dizer, 4,5%, algo em torno de 4,5% para que seja destinado aos municípios. Essa sensibilidade, este compromisso, surgiu da Assembleia e registro, a partir do presidente Agostinho Patrus. Então, presidente, eu quero te parabenizar pela sensibilidade que V. Exª tem, pelo compromisso que V. Exª tem com os municípios, pela responsabilidade que tem em compartilhar esse projeto com os deputados dessa Casa e propondo soluções. A PEC vem no sentido de oferecer solução que o governo não quis, que o secretário de governo do Estado, ao se reunir com os líderes dessa Casa, se propôs, aceitou o encaminhamento e depois não firmou esse compromisso junto ao governo, que fez, na verdade, um caminho inverso. Saiu da mesa de diálogo, saiu da construção coletiva e foi para essa forma como o deputado novo quis fazer no plenário e tem feito nas redes sociais. Atacando, levando, não só uma versão, mas uma versão equivocada dos fatos, uma versão distorcida dos fatos. Isso, a Assembleia não pode aceitar. Isso, nós não vamos aceitar. Nós podemos, sim, ter divergências, discordâncias. Nós podemos ter opinião divergente, mas contar aqui em verdades, distorcer os fatos, nós não podemos aceitar. Como líder de minoria, assim como os demais líderes, eu participei de todas as reuniões e esta versão está sendo dada pelo deputado que nos antecedeu, pelo Partido Novo nas redes sociais e aí eu acho que agora a gente não precisa, ninguém está aqui escondendo ou medindo palavras, por alguns secretários do mesmo partido, o governador que vem subindo o tom contra a Assembleia, isso é uma injustiça, isso é uma inverdade, isso é, vamos com todas as palavras, uma mentira, porque o que nós buscamos a todo momento com o diálogo, inclusive com os líderes do governo, deputado Gustavo Aladares, deputado Raul Belém, com o próprio secretário de governo, com o ex-deputado Gustavo Correia, que é subsecretário de governo, foi um diálogo, com entendimento, uma proposta que atendesse a todos, sem desmerecer o conjunto do acordo e até mesmo aquilo que o governo, no nosso entendimento, apresentou como propostas que eu entendo serem desnecessárias fora da necessidade nesse momento, como eu disse, de recurso para infraestrutura da cidade administrativa, nós não viemos em nenhum momento ficando criticando esse ponto, mas buscando entendimento, por isso, a proposta de emenda que já acolheu 73 assinaturas de deputados dos 77, ou seja, a absoluta maioria dos deputados para que um bilhão e meio seja repassado aos prefeitos e agora, já que o governo encontrou um impasse técnico, jurídico, no entendimento dele que não é possível, a Assembleia propõe uma PEC que o governo fica criando empecilhos e um vice-líder do governo vem fazer esse confronto que nada ajuda, nada contribui, seja pela inverdade que ele contou, seja, sobretudo, pela proposta de solução que a gente está buscando. Então, eu quero aqui compartilhar minha solidariedade, meu reconhecimento àquilo que o presidente Agostinho vem propondo, ao deputado Elita Arquini por apresentar essa proposta de PEC de emenda constitucional que traz uma solução e à vossa excelência, deputado André Quintão como líder, que traz aqui de forma ponderada as justificativas pela qual nós estamos defendendo a aprovação dessa PEC e o encaminhamento da votação posterior desse projeto. então eu tenho aqui as minhas ressalvas sobre essa questão, mas sobretudo, meu apoio à vossa excelência, apoio ao presidente e a certeza que a absoluta maioria dos deputados e deputadas que nos acompanham estão acompanhando todo esse debate. Nós fizemos isso, todos os blocos, nós nos reunimos com o nosso bloco, o deputado Castro com o bloco dele, o deputado Raul Belém com o bloco de governo, fazendo a discussão e todos tiveram maciço apoio para o encaminhamento desse acordo. Então não é justo que um deputado, obviamente, com a legitimidade que ele tem de manifestar a opinião dele, mas que venha querer distorcer os fatos. Manifestar opinião é uma coisa, distorcer os fatos são outros. E os fatos e a verdade são essas que nós estamos falando das quais nós acompanhamos e participamos no Colégio Líder. Então, vamos juntos, eu quero nesse momento encaminhar e encaminhar junto com vossa excelência o apoio à PEC do nobre deputado da iniciativa do nobre deputado Elie Tarquinio, do qual nós apoiamos, nós assinamos, eu tive a oportunidade de também assinar essa PEC, mas com certeza que nós estamos dando uma solução para o desdobramento deste acordo que votaremos logo, logo que isso for aprovado para que o acordo da Vale possa ser concretizado na sua plenitude na sua plenitude nas famílias, na região possa receber esse recurso, mas também todo o Estado tenha o retorno desse recurso, sobretudo agora dividindo e compartilhando com todos os municípios conforme, de forma democrática e republicana a Assembleia está propondo. É isso, deputado? Muito obrigado, deputado Liss, concedo a parte ao deputado Cristiano, depois deputado Sávio e deputado Arlen. Obrigado, deputado André Quintão. Eu só queria cumprimentar, deputado André, pela bela narrativa do processo, da história, dessa discussão aqui na Assembleia que você trouxe para todos nós e também para o público que está nos acompanhando, de todas as tratativas, da natureza do acordo, do aspecto jurídico, da constitucionalidade do que nós estamos propondo aqui e acho que, acima de tudo, daquilo que, para nós, é caro, que é não abrir mão do papel de legislar e de fiscalizar conforme está preconizado na Constituição Federal e também na Constituição de Minas Gerais. Nós não podemos, hora e nenhuma, abrir mão dessa prerrogativa. Foi esse o juramento que nós fizemos aqui no dia da nossa posse e o que a população espera de nós é que sejamos vigilantes, sejamos zelosos, responsáveis com tudo aquilo que nós vamos estar votando. O governo, e muito me admira a posição que o governo vem adotando com relação à Assembleia nesses últimos tempos, não deveria ter o que reclamar da nossa forma de atuar, de como o presidente tem conduzido os trabalhos, e deixo aqui minha solidariedade ao presidente, que vem sendo atacado por correligionários do governador por justamente cumprir o que está na Constituição, por justamente cumprir aquilo que todos nós desejamos e queremos que é ter a nossa autonomia, liberdade daquilo que está no nosso regimento para debater as matérias, para votar as matérias no momento que nós entendemos que é o momento oportuno, a partir de uma boa análise. Vamos lembrar, desde o início desse mandato, quando o governo encaminha para a Assembleia Legislativa a reforma administrativa, nós recebemos, debatemos e aprovamos com alterações que depois foram inclusive reconhecidas pelo próprio governo. A Assembleia melhorou o projeto. Setores do governo chegaram a dizer isso. Nós votamos aqui, presidente, quando o governo encaminhou, dizendo que era a condição de voltar a pagar em dia o servidor, abrindo aspas, se quisesse já estava pagando em dia o servidor porque tem dinheiro em caixa, fecha aspas, mas naquele momento dizia para nós, se vocês votarem o projeto da Codemig, nós vamos ter condição de pagar o servidor em dia. Nós votamos, todos nós votamos, depois de fazer uma análise bastante séria sobre a matéria. Depois vêm outras matérias, reforma da Previdência, com o nosso voto bloco de oposição contrário, porque nós entendíamos que no momento da pandemia não era hora de tirar direito do servidor, mas quis então o governador que a agenda tramitasse da reforma da Previdência e a Assembleia votou, não se furtou a fazer o debate no momento que a Assembleia entendeu que tinha esgotado o debate, no momento que a Assembleia entendeu que tinha chegado a um termo que teria que para votação, inclusive com emendas importantes que nós apresentamos à época. Então, se tem uma coisa que o governo de Minas Gerais não pode fazer é reclamar da Assembleia Legislativa, que nós nunca abrimos mão do limite da nossa responsabilidade com o Estado de Minas Gerais. Entretanto, em nenhum momento também nós permitimos que essa casa fosse um apêndice do Poder Executivo, que o Poder Executivo estabelecesse qual que seria o ritmo, qual que seria o rito e de que maneira queria que as coisas sejam votadas aqui. deputado André Quintão fez uma leitura rápida do monte de jabuti que tem nesse projeto que foi enviado pelo governo. Então, nós queremos fazer o debate para que a matéria seja a matéria a interesse verdadeiro do povo de Minas Gerais. E, para concluir, André, agradecendo aí o prazo, me estranha, presidente, alguns prefeitos estarem fazendo questionamentos ao senhor e, inclusive, ataque. Porque é importante que os prefeitos saibam isso, o que o deputado André levantou. As prefeituras, os municípios, só foram incluídos a partir de uma iniciativa da Assembleia Legislativa, do qual a Vossa Excelência conduziu junto com todos nós. Se não fosse a Assembleia Legislativa, se tivesse votado no tempo e na velocidade que o Zema queria, os municípios não estavam incluídos. Esse debate que nós estamos fazendo aqui é da condição do município receber. Então, eu quero pedir aos amigos prefeitos que nos escutem melhor, para poder entender. Somos nós que estamos defendendo a inclusão dos municípios para que eles também recebam recursos e possam dar conta de ações importantes em cada cidade de Minas Gerais. Então, eu deixo aqui minha solidariedade ao presidente e acho que todos nós, parlamentares, temos que estar unidos naquilo que nos é mais importante, que é a prerrogativa de leslar e fiscalizar com independência e com autonomia. E somente deixando aí um conselho para o governo. Eu acho que o governo precisa fazer o caminho inverso do que tem feito. Esticar a corda com o Poder Legislativo, tentar atribuir responsabilidades de problemas que o próprio governo tem causado, não vai ser o caminho para chegarmos a um acordo e uma solução. Que o governo pudesse se desarmar e procurar a Assembleia Legislativa para reiniciar as discussões, as negociações, eu acho que esse que é o caminho que a gente precisa dar. E sei que da parte do presidente está à disposição para poder fazer aí a negociação que for necessária. Obrigado, deputado André. Muito obrigado, deputado Cristiano. Deixar aqui um abraço também para o deputado, ex-deputado Célio Moreira. Queremos cumprimentar aqui e agradecer a presença do nosso querido e eterno deputado Célio Moreira. licença, deputado André Quintal, me permita aí também. Estamos recebendo aqui um colega de vários mandatos com uma história grande e com grande repercussão para a população de Minas Gerais. Então, alegria recebê-lo sempre aqui, nosso querido deputado Célio Moreira. Muito obrigado. Antes de passar a parte ao deputado Sávio, queria comentar, deputado Cristiano, que essa retrospectiva tem até um caráter pedagógico, porque a pior coisa que tem é quando você acorda e liga algum, liga o rádio, ouve algum programa ou na rede social e as pessoas dizem a Assembleia não votou os 37 bilhões. Não são 37 bilhões, o projeto é de 11. Não tem 11 bilhões na conta do governo, tem 1 bilhão. E nesse conjunto dos anexos, dos programas e projetos, tem obra que beneficia a mineradora, tem muito gasto com contratação externa. Será que as pessoas queriam que o presidente da Assembleia, que os deputados e deputadas cruzassem os braços e votassem de qualquer jeito? Acho que é esse que é o debate, o papel da Assembleia. E aí, sinceramente, eu acho que a Vossa Excelência coloca uma questão importante, as pontes têm que ser refeitas, o governo tem que compreender que aqui é o poder legislativo, o governo está prestes a fechar um outro acordo em função do que ocorreu em Mariana. Vai ter que passar pela Assembleia também. Está constitucionalizado. Então, acho que esse debate tem que ser feito. Assembleia existe para isso. Então, eu queria recolocar, porque muita coisa é dita sobre essa votação sem fundamento. Sem fundamento. Então, está aqui, o acordo está aqui. É complexo. É complexo. Acho que a Assembleia, inclusive, e tem uma equipe técnica muito competente, porque esse acordo é de cinco anos. Nós vamos ter que ter aqui uma sistemática de acompanhamento ano a ano. Nós vamos ter que ter uma planilha de dispêndio dos recursos do governo em relação a esse acordo. Então, Vossa Excelência tem inteira razão. Com prazer, eu passo a parte ao deputado Sávio Souza Cruz, que na condição de presidente da CCJ, inclusive, apresentou na CCJ o relatório substitutivo que é a base daquilo que votaremos hoje aqui na Assembleia. Então, com prazer, passo a parte ao deputado Sávio Souza Cruz. Já boa tarde, presidente, boa tarde, deputado André. Agradeço a concessão do Aparthe. E não podia deixar de registrar a oportunidade, a lucidez e a felicidade do seu pronunciamento. Primeiro que situou exatamente o que está em discussão. Desmistificou o que está sendo massificado com propaganda oficial de que há 37 bilhões para serem definidos pela Assembleia, liberados pela Assembleia, não há, e Vossa Excelência mostrou isso com absoluta clareza. Ficou absolutamente definido e claro para todos os prefeitos de Minas Gerais que não fosse a ação da Assembleia Legislativa liderada pelo presidente Agostinho Patrus. Não haveria destinação de qualquer centavo que fosse a qualquer um dos 853 municípios mineiros. Essa é uma iniciativa do presidente Agostinho, da Assembleia Legislativa como um todo. Mas eu gostaria, se me permite, deputado André, usar o espaço que me concede nessa parte, para fazer um desagravo ao presidente Agostinho de uma das várias injustiças cometidas pelo iluso deputado Guilherme da Cunha ao considerar que a motivação do presidente Agostinho Patrus e por extensão da Assembleia Legislativa teria natureza eleitoral. Ora, é exatamente o oposto. Se o governo concorda em fazer a transferência aos municípios na base de convênios, mas não concorda em fazer a transferência direta, parece que o que preside, aí sim, a motivação do governo é o caráter eleitoral. Porque se fizer, se ficar determinada a transferência por intermédio de convênios, ficará ao alvedrinho, ao critério único do executivo, à ordem de execução e se como isso se parar durante o processo eleitoral. A proposta do presidente Agostinho, desprovida de qualquer caráter eleitoral, determina que sejam repassados imediatamente a todos os municípios, sejam os prefeitos aliados ou adversários, igualmente aquilo que faz justamente com base na sua população, na população de cada município. Portanto, é exatamente o oposto. a atuação do presidente Agostinho e da Assembleia por extensão é justamente no sentido de retirar da destinação que se pretende aos municípios qualquer caráter de natureza eleitoral. Então, eu aproveito esse seu a parte, que agradeço mais uma vez, deputado André, para fazer esse desagravo das inúmeras injustiças cometidas em relação ao presidente Agostinho, mas especificamente nessa insinuação que me parece grave e absurda, já que justamente a destinação proposta pelo presidente retira qualquer caráter eleitoral e fazendo esse desagravo ao presidente Agostinho, acredito fazer por extensão um desagravo a injustiça que foi cometida pelo deputado Guilherme como um todo por extensão a toda a Assembleia Legislativa, a todo o Poder Legislativo de Minas Gerais. Fica assim essa minha palavra e termino como comecei registrando a enorme, a grande felicidade do seu pronunciamento de que me pareceu absolutamente esclarecedor à população mineira que vem sendo desinformada por uma maciça desinformação patrocinada pela publicidade oficial do governo de Minas Gerais. Muito obrigado deputado André, parabéns presidente Agostinho, parabéns à Assembleia Legislativa de Minas. Muito obrigado deputado Sávio, mais uma vez reconhecendo a importância na apresentação do substitutivo na CCJ, faltam dois minutos e quarenta eu passo ao deputado Arlen Santiago, última pediu a parte. a gente fez uma carta dizendo que ia voltar e até sim, né, aquele negócio ajudando ela a entrar. Claro, deputado André Quintão, não tive como me conter, não tive como ficar calado, porque quando eu vejo um ataque gratuito ao nosso presidente da Assembleia, uma pessoa que está pensando nos mineiros, como pensou naquela questão do retvis, do auxílio emergencial que será pago logo após o auxílio do Bolsonaro, que agora também ajudou a pensar e foi um dos líderes, como líder que ele é, na questão de mandar recurso para os municípios. Eu fico pensando aqui, por exemplo, que o deputado que realmente quis brandir um chicote na mão aí para agredir a Assembleia, como ele faz sempre nos seus pareceres contra os projetos de deputados, né, e também contra o nosso presidente, eu fico me lembrando de Nelson Rodrigues, que quando ele fala que os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela sua competência, mas pela sua quantidade. E aqui eu fico vendo que o deputado Guilherme da Cunha, ele não sabe o que esse dinheiro poderia fazer lá em São João do Paraíso para fazer o asfalto até o São Tiago, ou então lá em Salinas para poder colocar água na Matrona em outros lugares, ou então lá em Miravânia para colocar água no distrito do Virgínio. infelizmente quem de Belo Horizonte desconhece as coisas acaba perdendo o bonde da história e agredindo uma pessoa que é fino no trato, que nos trata a todos bem, como é o deputado Agostinho Patronos. De maneira, deputado Guilherme da Cunha, você vê que o seu próprio governo nunca lhe quis de líder da maioria, porque sabe que o senhor não tem essa competência. Um abraço a todos, obrigado. Obrigado. Bem, presidente, então, encerrando, agradecendo todos que fizeram a parte, mais uma vez cumprimentar o deputado Elita Arquini, que foi o mentor dessa PEC, reiterar aqui que, inclusive, vários assinaram, inclusive o líder de governo, muitos deputados assinaram a proposta da Assembleia e, presidente, queria aqui, como líder do bloco, também prestar esse reconhecimento da sua atitude como presidente de um poder, poder legislativo. Eu acho que isso tem que ficar registrado e, infelizmente, nem todos compreendem que, na democracia, o poder, há uma independência, autonomia entre os poderes. O V. Exª está cumprindo esse papel e tem toda a nossa confiança. E termino como eu comecei. Esse recurso é resultado de um crime, crime da Vale, que matou 272 pessoas e nós estamos acompanhando, inclusive os desdobramentos, porque a impunidade não pode prevalecer e não há dinheiro nenhum no mundo que repare a perda de uma vida humana. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado André Quintão. Continuamos a fase da discussão com a palavra para discutir a deputada Laura Serrano. Sr. Presidente, colegas parlamentares. Achei importante esclarecer alguns pontos aqui hoje. Foi mencionado que a lista das finalidades que estão previstas hoje no acordo judicial, que é ato jurídico perfeito, homologado pelo Tribunal de Justiça, é uma lista indicativa. E, por isso, haveria discricionariedade da Assembleia de poder definir dentro do mesmo anexo quais serão as mudanças. eu queria esclarecer que o termo indicativo aqui não quer dizer que existam alternativas de mudanças significativas em relação àquilo que foi estabelecido no acordo judicial. O indicativo é porque esses projetos requerem, e, claro, com toda responsabilidade, com todo foco no que vai ser o benefício para as pessoas, requerem uma análise de viabilidade técnica. Então, é indicativo porque, se houver alguma avaliação de inviabilidade técnica, aí, sim, seria possível, dentro do mesmo assunto, do mesmo anexo, termos uma alternativa. Então, é importante deixar isso claro. O termo listagem indicativa não significa listagem opcional. Não significa listagem que a gente pode mexer. Não significa listagem que não foi homologada pelo Tribunal de Justiça num acordo entre várias partes envolvidas. Listagem indicativa significa que vai ser feito um estudo de viabilidade técnica e, caso haja alguma restrição nesse sentido, ele vai poder ser substituído por algo que esteja dentro do conteúdo daquele anexo. Então, acho importante explicar esse termo listagem indicativa. Não é uma listagem opcional de forma nenhuma. Fico também bastante indignada quando eu ouço falar aqui do Rodoanel e das obras do novo Rodoanel como rodo minério. A gente está falando aqui com estimativas e dados oficiais da Secretaria de Infraestrutura, da Polícia Militar de Minas Gerais. Hoje, a gente tem no Anel Rodoviário cerca de 4 mil acidentes por ano. O Rodoanel, o novo Rodoanel, vai permitir um escoamento que tem a capacidade potencial de reduzir em 25% o número de acidentes no Anel Rodoviário. A gente está falando de uma redução de mil acidentes por ano no Anel Rodoviário. A gente está falando de vidas. Então, falar que é rodominério para poder mudar a narrativa é muito triste. A gente está falando de redução de mil acidentes no Anel Rodoviário. E hoje, mais uma vez, eu nem não estava inscrita de início para falar, mas, depois de todo o debate que foi sendo conduzido aqui, não me restou alternativa. essa PEC hoje que a gente está votando é, sim, uma cortina de fumaça. Essa PEC do cheque em branco não resolve o problema. A PEC do cheque em branco não vai resolver a situação. E concordo quando a gente diz aqui, como foi dito por alguns colegas antes de mim, que essa PEC não é contra o governo. Não. A PEC do cheque em branco, a PEC da cortina de fumaça, a PEC que adia a votação do acordo da Vale, ela não é contra o governo de Minas, ela é contra os mineiros. Ela é contra a nossa população. É uma PEC que prioriza o cheque em branco em relação a uma série de obras estruturais que já estavam previstas. Ela torna as transferências especiais impositivas e prioriza o cheque em branco em relação a uma série de obras de hospitais num momento em que a gente vive uma pandemia. A gente está falando aqui de uma PEC, cortina de fumaça, PEC do cheque em branco, que prioriza o cheque em branco ao invés de hospitais regionais que vão salvar vidas, que prioriza o cheque em branco ao invés do novo Rodoanel que vai salvar vidas. Eu estou aqui num debate que não é governo contra a Assembleia nem Assembleia contra o governo. Os poderes são independentes e é assim que deve ser na boa democracia. A autonomia hoje para votar o acordo da Vale é da Assembleia. o projeto está aqui. O poder de pauta é do nosso presidente, Sr. Agostinho Patrus. O debate aqui não é governo contra a Assembleia, não é Assembleia contra governo, eu repito. O debate aqui é em defesa da população, é em defesa das pessoas. Presidente Agostinho Patrus, o senhor pode pautar em plenário o projeto da Vale. por que impedir a estruturação das comunidades de Brumadinho? Presidente Agostinho Patrus, por que impedir o anel rodoviário que vai salvar vidas? Por que impedir a reforma do Hospital João XXIII que recebe queimados e pessoas que precisam de assistência e cirurgias gravíssimas e emergenciais do Estado inteiro? Por que impedir essa reforma? Presidente Agostinho Patrus, por que impedir cinco hospitais regionais que vão dar mais eficiência para o nosso sistema de saúde? nós estamos falando de Tioflotone, de Divinópolis, de Sete Lagoas, e isso são algumas das regiões que serão beneficiadas, são cinco hospitais regionais para dar mais dinamismo e atendimento melhor para a população de Minas, um melhor serviço de saúde para as pessoas no momento de pandemia, por que impedir isso? Por fim, presidente, eu peço que paute o projeto e pergunto, é humano, presidente Agostinho Patrus, é humano impedir a reestruturação do Hospital Infantil João Paulo II? É um hospital para crianças? E por que eu pergunto isso? Por que os mineiros querem saber? Mais uma vez, esse debate não é um debate de governo contra a Assembleia, de Assembleia contra o governo. Os poderes são independentes, a autonomia hoje é da Assembleia. E nós só queremos votar. Eu tenho certeza que se o projeto for pautado, os colegas deputados votarão a Assembleia, votarão o Acordo da Vale, votarão porque são sensíveis a um projeto que salva vidas, a um projeto que inclui hospitais regionais, que inclui reforma do João XXIII, do Hospital Infantil João Paulo II, estruturação das comunidades de Brumadinho. Os mineiros querem saber. E, mais uma vez, não é um debate governo contra a Assembleia, Assembleia contra o governo. É um debate a favor da população de Minas. Obrigada. Já finalizou a deputada. Com a palavra, deputada Alencar da Silveira Júnior, em seguida, vamos passar à deputada Beatriz Serqueira. Por favor, deputado Alencar da Silveira Júnior. parece que estamos com um problema no áudio do deputado Alencar da Silveira Júnior. Ok. abriu aí agora. Sr. Presidente, eu não estou conseguindo entender mais nada, estou igual à população mineira. Deputada que me antecedeu, falou que a Assembleia não vai... Cinco hospitais que não serão votados, que não serão arrumados. O Rodanel, que eu luto por isso, já tem muitos anos, ainda mostrava, no início do governo, que a ideia não é do Alberto Peito Coelho, quando ele mandou fazer o projeto do Rodanel, não. A ideia é de Minas Gerais. Ficou parada no último governo, por politicagem, e agora vai andar. Quando fala que não vai fazer isso aqui, eu não estou entendendo, Sr. Presidente. Eu vejo que nós estamos dando a condição de fazer, além disso, nós estamos por condição de atender a demanda de 853 municípios. Vossa Excelência e o deputado Guilherme, eu acho que nós estamos numa hora que a corda arrebentou. A corda arrebentou. Puxa para cá, puxa para lá, ela arrebentou. Nós demos corda, o governo foi lá e conseguiu arrebentar essa corda. Eu tive a oportunidade, nesses anos todos que eu tenho, é de vida pública, 33 anos, Sr. Presidente, esse tempo todo de Assembleia, eu nunca vi isso acontecer da maneira que está acontecendo. Virou uma guerra. Virou a guerra do governo. E pior de tudo é o seguinte, nós estamos vendo os companheiros que sempre foram colegas no mandato passado e no mandato retrasado, já está aqui há três, quatro anos, levar a coisa para uma coisa pessoal, levar a coisa seguinte, olha aqui, eu não posso falar do governador. Zema não pode assinar uma CPI porque você vai estar contra a minha pessoa. Não pode assinar uma CPI porque o pessoal lá não gosta que você faz isso. Então chegou uma coisa que está atrapalhando a convivência e a amizade. Eu falava muito sério. Falei, gente, nós precisamos arrumar uma solução. A Assembleia quer atender através de uma ideia do governo, do presidente Agostinho Patrusco. Aí nós temos que colocar, sim, a ideia foi de vossa excelência de atender sem prejudicar nenhuma obra que a deputada Laura colocou, que o Guilherme colocou. Não vai prejudicar nenhuma dessas obras. Esse recurso de 4,5% dos 11 milhões, que é um milhão e meio, e um bilhão e meio que vai para os municípios. Nós não vamos prejudicar em nada. A população tem que entender. População mineira, e quando o Guilherme chega e fala assim, ó, eu recebi na rede social que são mais competentes que nós somos. Eu quero lembrar, eles são mais competentes que nós somos. E depois, presidente, antes de completar ali, eu gostaria que o senhor depois se informasse que tem outdoor aí na cidade que coloca uma crítica contra a vossa excelência. Não sou eu que vou falar aqui, não. Mas o senhor vai saber depois quem que pagou esses outdoors. Porque não foi de graça, não, viu, senhor presidente? Qual foi o custo desses outdoors que estão aí? E procure saber. Eu acho que a casa tem que saber quem pagou esses outdoors. Os outdoors estão aí, senhor presidente? Na hora que a Assembleia ficar sabendo e a imprensa ficar sabendo, vai ficar boquiaberta de saber quem foi que pagou. Não sou eu que vou falar. Procure saber. Vamos mandar para a imprensa, para a Edilene. Edilene, olha quem que pagou e qual o interesse de quem pagou esses outdoors que estão rodando aí. Eles são mais profissionais que a gente quando colocam isso na mídia social. Então, quando o Guilherme colocou tem esse, aquele, aquele outro prefeito que falou que não está votando, que está dificultando, eu quero lembrar o seguinte. Desde o início eu falei, gente, nós não precisamos chegar nisso. Vamos chamar o tribunal de contas. Vamos falar o seguinte aqui, a Assembleia vai passar em um regime especial, vai atender os 853 municípios. eu acho que o Sábio até fez uma colocação aí e a população tem que entender porque todos os prefeitos e vereadores e políticos e a população não entenderam o que está acontecendo. Por que não votou? Não votou por quê os 11 milhões? Por que não está iniciando um rodanel? Por que não está? Porque olha aqui, os piduricalhos que estavam no projeto, que era dinheiro de consultoria, esse foi tirado, era dinheiro daquilo, foi tirado e foi repassado para os municípios. Os municípios vêm em um regime especial que eles vão ter que prestar contas ao tribunal de contas, eles vão ter que prestar contas até mesmo à Assembleia, vão ter que prestar contas ao Judiciário, vão ter que prestar contas ao Ministério Público. Essas contas serão prestadas e eles vão ver aonde vão ganhar. Os 853 municípios, você que me assiste agora na TV Assembleia que eu criei para mostrar essa transparência, você vai lembrar, seu município vai receber esse recurso, porque o presidente Agostinho Batruz sentou com os líderes, com todos eles, e tenho certeza que o próprio líder do governo, e se o líder do governo, todo mundo estava de acordo na hora de falar o seguinte, nós vamos atender os municípios. Aquele negócio de antigamente, nós vimos aqui na Assembleia, o deputado Gustavo Valadares sentiu isso no governo, o deputado Raul Belém não, que é novo, mas o deputado Cássio, o deputado, todos os deputados líderes, deputados a todos, se você, vou falar como é que funcionava isso aqui, e eles estão querendo voltar ao passado, o que acontecia, senhor presidente? É de volta ao passado. Olha aqui, nós concordamos liberar o dinheiro para os 853 municípios. 853 municípios vão fazer um convênio. E o Gustavo Valadares, ele sabe perfeitamente como é que era. Olha aqui, se o seu prefeito aqui ficar com o governo, esse dinheiro aqui vai sair. Aí nós vamos chamar lá o secretário de governo que vai falar, chama lá, faz a... Ô Raul Belém, ô Alenqueda Silveira, ô Agustin Patrúz, chama os prefeitos lá, chama o prefeito, o senhor vai ficar com a gente na eleição aí? Vou. Então nós estamos liberando para o senhor aqui o convênio. Era isso que acontecia aqui, gente. A população tem que saber. Antigamente, a emenda 100-100 positiva que foi um trabalho, uma independência e o sonho de todo o parlamento, todas as assembleias, todos os estados sonham e sonharam com o que acontece em Minas Gerais. você tem a consciência de votar pela sua consciência todos os projetos aqui dentro. Porque, olha aqui, o hospital lá de Itabirito recebeu 300 mil reais, o respirador que foi lá para a UPA, o ar-condicionado que foi para o pessoal da UPA que está atendendo lá em Itabirito, é nada para me colocar no bolso, não, senhor presidente. É para atender a população. Então, o que acontece? Sabe que dia que o hospital de Itabirito, ou que a PAI, ou que a DI, ou que qualquer entidade iria receber qualquer dinheiro do Estado, de indicação do deputado Alencar da Silveira? só se o deputado votasse com o governo. Antigamente, acontecia isso. Hoje, não, senhor presidente. Hoje, nós temos a independência. Você levanta na hora que quiser e senta na hora que quiser. Antigamente, deputado bom era o deputado que obedecia o mandamento do líder do governo. E com esse recurso, senhor presidente, nós vamos modernizar. Nós não podemos deixar voltar o que era antes, não, minha gente. Eu tenho certeza que isso não é pensamento do novo. Eu tenho certeza que isso não é pensamento do governador Zema, do secretário jovem lá da Casa Civil, que é o Igor, do próprio Mateus. Isso não é pensamento, não. Vou de volta ao passado, não. A Assembleia está liberando o recurso para todos os municípios. Eu, particularmente, achava que desse recurso município grande, Belo Horizonte, Betim, Contagem, tinha que ganhar a menos e mandar dinheiro lá para o Jequitinhonha, lá para os municípios pequenos que têm essa dificuldade. Mas o que aconteceu? Nós estamos e vamos votar, senhor presidente, aqui, vamos votar, sim, para fazer todas as obras que foram faladas pela deputada Laura. Mas nós vamos votar também o recurso para todos os municípios. A cidade do Cerro, Santo Antônio do Itamber, o Onan, que é prefeito lá, vai poder aplicar onde ele achar por melhor. Deputado Alencar, deputado Alencar, deputado Alencar da Silveira, a deputada Ione Pinheiro pede uma parte quando Vossa Excelência entender. Tá, senhor presidente, o senhor Vossa Excelência tem que entender que o que Vossa Excelência fez é uma liberdade. Acabou esse negócio que, olha aqui, ou você vota desse jeito, ou então você não vai ter aquela emenda sua liberada. Quantas e quantas vezes nós ouvimos isso, presidente Agostinho? A independência, o nosso poder hoje, ele tem a condição de fazer o que é melhor. Eu nunca tive errado o preso, como no popular, com governo nenhum. Eu sempre fui um deputado independente, sempre votei. Por isso mesmo estou aqui esse tempo todo. Por esse tempo eu estou na minha vida puta no mesmo tempo, esse tempo todo. Mas estou vendo agora que isso está atrapalhando o dia a dia da convivência de plenário. O dia a dia. Falar aqui, se você não ajudar o governo lá, olha aí, cara, não vai acontecer isso. Olha, cara, se você não ajudar vai ter. Peraí, pô. Acho que a amizade que a gente tem, e você sabe para que eu estou falando, a amizade que a gente tem é muito maior e muito mais do que qualquer governo, porque o governo passa, presidente Agostinho. O governo vai passar e no próximo governo a gente não sabe o que muda, o que mudou até hoje. e eu falo com tranquilidade para você, telespectador da TV Assembleia, é só quem sente e quem levanta. Aprovaram uma CPI aí, foi aprovada e eu assinei uma CPI da Semig. O que tem gente sem luz aí, o que tem gente reclamando, por que você aprovou? Primeiro, eu tenho certeza que o governo ia ficar atento. O Durval Ângelo e o pessoal do PT passado, a gente colocava as coisas para votar, o Durval era o último a levantar da cadeira e ir embora. Enquanto a sessão não acabava, ficava o Durval aí, atento. O governo tomou sim na CPI da Semig. É só lembrar, não teve um deputado que chegou e falou vamos pedir a verificação de fora. Votou e aprovou. E aprovou uma CPI que era necessária, porque até hoje uma senhora que tem uma fábrica aqui em Belo Horizonte está usando o gerador, porque não colocou a luz para ela até hoje. A geração de emprego, quantas são as pessoas que estão nessa dificuldade? Eu não vou entrar nisso, senhor presidente, mas quero lembrar, bem no popular, o governo estava querendo fazer convênio, agora vou falar, 853 convênios na pandemia. Você acha que o governo, você aí que me assiste agora, você aí que acompanha essa sessão agora, você acha que o governo ia fazer esses convênios? Ele ia mandar fazer o convênio de quem ele tivesse interesse. Olha aqui, nós vamos dar para o prefeito que está vindo por novo, nós vamos dar para o prefeito que é ligado ao deputado Chulano, agora não. Aprovado, senhor presidente, um crédito especial para os municípios que eles estarão recebendo. E vossa excelência fez isso, a Assembleia fez isso, o deputado, o prefeito do Guilherme da Cunha vai receber da mesma forma que o prefeito do Gustavo Valadares, do André Quintão, do Arlen Santiago, do Alencar da Silveira, não tem diferença nenhuma, ele não vai ser pressionado para receber, a população tem que entender, nenhuma obra vai parar, senhor presidente, nenhuma obra vai deixar de ser feita com o valor todo, nós estamos pegando uma parte e passando direto para os municípios. É isso, é isso que os prefeitos. Então, o Guilherme falou aqui, nós recebemos o prefeito, vamos lá, você está achando o hospital de Virópolis vai acabar, o Cleitinho está satisfeito, ele é votado lá, ele é de lá, o irmão dele é prefeito, agora ele vai receber também um recurso para aplicar na cidade onde ele achar por melhor. Então, é isso, e ele também, eu tenho certeza que agora ele mudou e vai votar favorável, porque olha aqui, todos nós somos iguais. Sabe o que que eu vejo hoje? Vou fazer uma comparação. Hoje nós temos os municípios num campo de futebol que estão fazendo uma partida sem torcida e sem torcida somos todos iguais. Não vai ter, olha aqui, está jogando, jogando cruzeiro e atleta só os dois times ali dentro sem a torcida os jogadores estão jogando e fazendo o seu trabalho sem ter pressão da torcida A da torcida B e é isso que vai acontecer e é isso que vossa excelência trabalhou e é isso que a casa está trabalhando e é isso que todos os deputados porque olha aqui o André hoje é oposição mas amanhã ele pode ser governo o Ulisses é oposição mas amanhã pode ser governo e o Valadares o governador do deputado Valadares é governo hoje mas amanhã no próximo mandato ele pode ser oposição por que não? Ninguém sabe o dia de amanhã eu já vi colega deputado aqui falando aqui ó eu vou ser o presidente da Assembleia no próximo mandato eu falei olha aqui antes de você falar isso você faz o seguinte ganha a eleição primeiro mas depois você falar isso então gente nós estamos contando com a galinha lá é isso que a população tem que entender nós estamos fazendo as coisas igual para todos os deputados eu vou fazer uma parte para a nossa companheira Ione Pinheiro deputado Ione deputado Ione por favor uma parte a vossa excelência deputado Alencar da Silveiras Júnior deputado Agostinho primeiro quero cumprimentar o nosso deputado Agostinho mas Alencarzinho você está completamente certo essa casa está virando uma palhaçada e olha nós não podemos aceitar isso não o que o presidente Agostinho tem feito por essa casa é defendido todos os mineiros os 853 municípios agora nesse mandato nós temos autonomia nós podemos sim comprometer com o município nós temos trabalhado porque nós temos um presidente sério um presidente municipalista um verdadeiro exemplo de estadista e aqui não tem ninguém contra governador não pelo contrário reconhecemos que o governador é bem intencionado é trabalhador mas nós não podemos deixar aqui de registrar o nosso apoio e a nossa solidariedade ao presidente Agostinho uma emenda gente uma emenda necessária uma emenda à constituição justa e que vai beneficiar 853 municípios é uma questão de justiça social com todos os mineiros tem aqui o nosso apoio parabéns deputado Agostinho Patrus que Deus te abençoe estamos juntos nesta caminhada deputado Alencar também pede uma parte o deputado Carlos Pimenta o deputado Carlos Pimenta eu vou passar para ele deputado Agostinho vou lembrar o seguinte ele tem o mesmo tempo de assembleia que eu tenho e o Agostinho e o Carlos Pimenta pode ser eu tenho certeza que o Carlinhos vai falar o que eu falo aqui o que nós vivenciamos dentro dessa casa nós não podemos deixar de volta ao passado nós temos que continuar porque olha aqui um dia nós sonhamos na independência do poder legislativo e essa independência tem hoje hoje nós temos que você excelência podia muito bem governador eu vou aprovar aqui e o senhor vai dar para minha base eleitoral aqui vai dar isso vai dar aquilo chamava os líderes aí chamava vamos dar tanto para Tulano para Beltrano nós vamos voltar nisso vou passar para o deputado Carlos Pimenta muito obrigado muito obrigado Alencar eu quero cumprimentá-lo pela sua pela sua fala você representa na essência das suas das suas palavras o sentimento que nós estamos vivendo aqui neste momento olha que estão presentes mais de 70 deputados nós de uma maneira ou de outra seja remotamente ou presencialmente nós somos 70 mais de 70 deputados aqui e nós queremos colocar um fim nessa polêmica eu não eu não estou eu não enxergo nenhuma ação direta do presidente Agostinho Patrus contra o governador Zema eu acho que tem muita gente nessa história que estão indevidamente se intrometendo nessa história muitas pessoas não estão entendendo que nós estamos diante de um projeto muito importante para Minas Gerais o governador Romeu Zema não pode em hipótese alguma reclamar do apoio da Assembleia Legislativa até então aos seus projetos pelo contrário muitas vezes deputados do partido dele é que não vota com o governador e a gente muitas vezes faz esse papel quantas e quantas vezes eu vejo os deputados do novo não votando com o governador e Assembleia votando apoiando o governador eu acho que está na hora da gente parar de escutar muita muita fofoca muito disse e não disse vamos partir para o entendimento esse projeto da forma que está meu presidente Agostinho Patruz isso vai trazer um alívio aos prefeitos se ficar da forma que está se os prefeitos tiverem que ir até Belo Horizonte preparar documentação preparar um projeto ah, falta um documento falta isso falta aquilo eles não vão poder receber esse dinheiro dentro dos próximos dois ou três anos isso é uma verdade eu estou aqui há muito tempo eu vejo prefeitos muitas vezes fazer todo o esforço quando chega na hora de receber o dinheiro ah não está devendo a Copasa tem que resolver o Copasa falta uma certidão negativa disso falta um documento daquilo e nós não queremos isso a transferência especial é a forma mais democrática que tem de atender os senhores prefeitos e olhe que nessa pandemia nesse momento difícil que nós estamos passando os prefeitos estão eles sofreram muito porque caíram caiu a arrecadação de ICMS caiu as receitas municipais e os prefeitos estão fazendo o que é possível fazer então eu acho que é a hora da gente parar de escutar muito né essas lamentações de pessoas que não tem nada a ver com o processo respeitar sim o executivo mas queremos também respeito as decisões do poder legislativo e neste momento eu quero cumprimentar os setenta e tantos deputados aqui presentes que vamos votar essa PEC se Deus quiser ainda hoje e até a semana que vem nós vamos colocar um fim a essa polêmica e poder destinar os recursos às prefeituras que estão precisando muito da ajuda do governo do estado e principalmente da responsabilidade da Assembleia Legislativa o senhor tem toda razão meu sentimento é esse eu não me sinto à vontade de votar de outra forma essa é a maneira correta que nós vamos votar e mais uma vez parabéns ao presidente Agostinho Patrus pela sensibilidade pela pela experiência que ele tem e por ter proporcionado a todo o estado de Minas Gerais a forma mais simples objetiva sem burocracia e transparente na distribuição desses recursos muito obrigado retornamos então ao deputado Alencar da Silveira Júnior para o encerramento do seu pronunciamento senhor presidente fala contadeuzinho que eu já vou ligar para ele aqui agora estou precisando falar com ele também mas vou falar para vossa excelência o seguinte você aí do comércio de cada cidade você aí que foi penalizado você aí que teve seu comércio fechando quem sabe quem sabe com esse recurso que vai receber o seu município numa transferência especial o prefeito não pode virar e falar o seguinte eu agora vou dar todo o crédito para o comércio para que o comércio tem um novo gás eu vou tirar todos os impostos nesse período para você começar a vida nova com esse dinheiro que vai aqui para o meu município eu vou poder ajudar o comércio ou não eu vou ajudar a educação eu vou ajudar a segurança pública o prefeito pode ajudar a saúde o prefeito pode ajudar no asfalto o prefeito pode fazer o que é melhor para a gente então vossa excelência está de parabéns a casa está de parabéns a população mineira tem que entender não tem um deputado dessa legislatura nem do novo nem do velho nem do partido do PT nem do partido do PSL que vai falar e vai interferir na indicação desse recurso que vai interferir na destinação desse recurso a prefeitura o prefeito os seus secretários nós vamos sim fiscalizar aonde será aplicado esse recurso e aqui eu volto a lembrar a gente tem que ter uma boa convivência no governo Zema eu nunca tem um voto até mesmo eu quero lembrar quando eu fiz o projeto que proibia os secretários de receber getom eu vou completar senhor presidente eu fiz o projeto que proibia os secretários de receber getom o governador vetou que todos recebem getom hoje o que ele falava no governo passado o que que eu fiz eu não votei na derrubada do veto eu deixei o veto ser mantido os secretários estão eu podia ter feito que estardalhasse o senhor presidente porque na campanha eleitoral ele falou meu secretário não vai receber getom então eles vão ter que viver com o salário de deputado e a gente sabe perfeitamente que salário com o salário de secretário eu deixei eu coloquei emenda quando eu falei da gasolina vamos acabar com o ICMS da gasolina que é o mais caro do Brasil o governador o governo chegou e falou senhor nós não podemos fazer isso nós não podemos fazer isso agora porque a situação tá difícil eu deixei senhor presidente e votei em tudo agora eu peço o seguinte governador Zema que eu tenho que refletir porque os seus secretários sabem perfeitamente do que a gente fala hoje todos os precisam receber o recurso e nada mais justo de ser repassado num crédito especial não deixe governador Zema voltar o que era no passado não deixe governador Zema voltar o seguinte ou vota comigo ou me apoia na eleição ou então não vou liberar esse convênio pra você não deixe acontecer isso não gente não deixe acontecer isso não governador deixe a Assembleia trabalhar deixe a Assembleia mostrar independência deixe o povo mineiro votar tem quem achar por melhor e hoje e hoje aqui comandado pelo Agostinho a gente tenta fazer isso sem pensar o seguinte vamos beneficiar quem é governo ou quem é contra todos nós estamos aqui e fomos eleitos para representar a população obrigado presidente só deputado Alencar antes de vossa excelência finalizar uma parte ao deputado Gil Pereira é com prazer e aí eu quero lembrar também para o deputado Gil e o deputado Gil foi governo o deputado Gil participou e ele lembra perfeitamente não é Gil você tinha que ficar sentado porque se levantasse e fosse contra o governo não recebia as suas emendas e não recebia os seus convênios é com prazer que eu passo para vossa excelência deputado Gil e como entrou nessa casa como eu entrei vivenciou o que eu vivenciei ou vota ou então não tem recurso para o seu município agradeço a parte ao deputado Alencar da Silveira quero cumprimentar nosso presidente Augustinho Patrus nosso líder Cássio já tinha falado em nome do nosso bloco mas é que eu quero solidarizar com o nosso presidente Augustinho Patrus dizer que ele tem sido correto com os colegas do parlamento é muito importante isso eu que tive o privilégio de conviver com seu pai também presidente dessa casa e o que mais se preza na casa é a harmonia dos colegas é a harmonia dos parceiros independente das posições políticas eu quero deixar meu testemunho presidente Augustinho desde 2019 vossa excelência tem sido esse presidente de equilíbrio de valorização da casa a questão das emendas impositivas foi uma valorização muito grande para o parlamento aqui agora não tem situação nem oposição todos possam levar o recurso para as suas cidades para as suas bases para onde que representa então realmente foi um gesto muito nobre de vossa excelência de ter colocado as emendas da mesma forma como está sendo nobre de querer atender mais com celeridade a todos os 853 municípios adversários contrários ao governo ou não mas o importante é o que o deputado Cassio falou aqui é que os municípios possam receber de forma rápida de forma celere esses recursos nós estamos vivendo uma pandemia recursos da saúde para educação para infraestrutura o nosso Norte Minas precisa de água nós temos vários municípios vários distritos vários povoados estão precisando de água para as pessoas beberem então quem está lá perto é o prefeito que vai realmente definir como empregar esses recursos então no sábado agora presidente estava conversando com o nosso experiente prefeito Humberto Souto que tem feito um belo trabalho na nossa cidade de Montes Claros Montes Claros completou 164 anos e realmente o prefeito Humberto Souto tem dado um show de administração e aí falando dessa desse embrólio aí ele falou assim não o presidente Augustin está certo realmente o dinheiro tem que vir para os prefeitos aqui nós temos a Câmara Municipal temos o Tribunal de Contas do Estado para que possa fiscalizar então presidente Augustin Patuz parabéns pelo seu trabalho e aqui a nossa solidariedade muito obrigado deputado Alencar um abraço para você Gil só no valor que era antigamente né Gil devia ter lembrado do jeito que você falou passado muito obrigado presidente vou encerrar e vou lembrar o que eu falei aqui gente é o que acontecia todos nós que estamos aqui antes pode perguntar o João Leite aí pode perguntar o Carlos pode perguntar o Gil como é que funcionava presidente hoje não hoje nós temos liberdade e nós estamos aqui ó 853 municípios repito mais uma vez nós vamos conseguir a liberação desse recurso sem ninguém ter que dar a canetada vai lá e conversa com fulano ou com Beltrano e eu espero que esse governo continue dessa maneira liberando os recursos sem ter interferência de secretário de governo de qualquer um muito obrigado seu presidente e vamos votar parabéns a vossa excelência pela independência o que vossa excelência faz na Assembleia de Minas é o sonho de todo o parlamento brasileiro a independência do poder legislativo ela tem que continuar vossa excelência deu essa condição vossa excelência mudou a história da Assembleia vossa excelência está de parabéns muito obrigado deputado Alencar da Silveira Júnior encerra essa discussão para com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado André Quintão deputado André Quintão abre mão passo então a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos ao deputado Ulisses Gomes deputado Ulisses Gomes ok presidente quero rapidamente encaminhar eu tive a oportunidade de fazer uma parte do deputado André então meu relato aqui é rápido mas eu não poderia deixar de registrar presidente que além obviamente todos os objetivos já citados da importância desse caminho que a PEC proporciona de solucionar esse entendimento equivocado que o governo teve eu não posso deixar passar o entendimento e a narrativa da cortina de fumaça que o entendimento de deputados do Novo tentam vender não é uma cortina de fumaça não é um cheque branco cheque em branco presidente deputados e todos que nos acompanham são itens que o governo apresenta nos anexos sem discriminação do que vai gastar por exemplo das estradas qual deputado sabe detalhar detalhar cada uma das obras previstas nos 700 milhões de reais que se propõe no projeto esta casa tem que ter essa informação nós não podemos dar um cheque em branco ao governo que não foi transparente no processo de apresentação dos anexos da mesma forma qual o motivo que o governo propõe gastar 40 milhões de reais para a estruturação logística da cidade administrativa ou mais 10 milhões de reais que quer gastar com cursos profissionalizantes de gestores sem identificar qual que é o objetivo disso o que o governo pretende contratar de consultoria na ordem de 410 milhões de reais para terceirização de serviços que o governo já tem servidores para isso então isso sim é um cheque em branco que o papel da assembleia na busca da transparência quer votar sabendo exatamente o que é é esse cheque em branco que nós não podemos deixar de cumprir com a nossa obrigação e a cortina de fumaça presidente que é inaceitável ouvir isso na forma como ouvimos deve ser transferida ao governo que por exemplo esconde o seu saldo bancário porque é que o governador quer esconder e aí sim é uma cortina de fumaça o saldo bancário das três contas que tem no banco itaú na caixa econômica e no banco do brasil esta informação nós precisamos saber no assembleia fiscaliza da semana passada eu fiz esse questionamento ao secretário da fazenda que há mais de um ano sonega esconde foge para dar informação para a assembleia legislativa que já questionou em diversas comissões eu presidente não sou e não quero me dar me colocar aqui como a mãe de Ná mas todo mundo conhece a história da mãe de Ná e se fosse a mãe de Ná para dizer aqui ela diria o seguinte presidente que provavelmente o governo vai querer agora regularizar o salário dos servidores nas próximas semanas talvez para não dar essa informação do saldo bancário porque se ele der o saldo bancário presidente nós veremos que tem mais de oito bilhões de reais em caixa e que o governo já poderia ter regularizado o salário dos servidores então não é uma PEC da cortina de fumaça não é uma PEC do cheque em branco é uma PEC para garantir que o recurso seja transferido lá na ponta para os prefeitos dos municípios que saberão gastar com eficiência com transparência onde vereadores poderão fiscalizar onde a população poderá fiscalizar e cortina em branco é o que o G1 publicou agora das 14 promessas que o governador fez na campanha e cumpriu apenas duas e fica com uma cortina de fumaça que a situação está ruim e não conseguiu cumprir mas a cortina de fumaça é não cumprir com a obrigação da transparência de informar os saldos bancários cortina de fumaça é não morar no Bangabeiras e não mostrar para a população que o gasto que se tem com a estrutura da polícia para onde ele mora é muito maior isso é cortina de fumaça então nós não podemos e cortina de fumaça é um governo que furou fila na vacinação e a CPI está indiciando o secretário e ele fica querendo dizer apenas os dados que comprou equipamentos mais baratos mas não olha os dados e as consequências de vidas perdidas em Minas Gerais cortina de fumaça é o fato da Secretaria de Saúde presidente não está repassando os recursos que deve aos prefeitos na área da saúde cortina de fumaça gravíssima é quando o governador anuncia que vai repassar seringas para vacinação e prefeitos acabaram de ir na secretaria nas superintendências eu não sei se o senhor da sala presidente está sendo negado e informado que o governo não mais distribuirá seringas para vacinação mas ele faz propaganda que iria distribuir isto é cordina de fumaça então nós não vamos aceitar esse discurso eu quero encerrar aqui parabenizando além de vossa excelência mas também o líder de governo Gustavo Aladares e aí eu quero encerrar presidente o encaminhamento o líder de governo Gustavo Aladares não entrou nessa narrativa do governo do governador e mesmo do partido novo e a prova não só de que ele não falou aqui não se manifestou nessa linguagem que eles fizeram de enfrentamento a vossa excelência e a assembleia legislativa é que os próprios deputados do bloco que contém mais 20 deputados do bloco de governo eu quero ver a maioria que manifestou a favor de vossa excelência estão manifestando a favor da PEC e votarão pela PEC então nós não podemos a partir da lógica de um partido que se esconde nas redes sociais de alguns deputados aqui querer submeter a assembleia a uma lógica de uma PEC tão importante querendo dizer que é cortina de fumaça ou um cheque branco cortina de fumaça é o governo que esconde o saldo bancário e a sua responsabilidade de transferir recursos e cumprir a obrigação o governo ano passado recebeu 3 bilhões para enfrentamento a covid e gastou apenas um e se esconde numa cortina de fumaça este é o governo da cortina de fumaça que essa PEC e essa ação que vossa excelência com transparência com altivez e com liderança que vossa excelência tem à frente da assembleia legislativa neste momento presidente propõe a votar para corrigir aquilo que o governo não foi capaz de fazer então quero parabenizar deputado Agostinho presidente da assembleia legislativa por sua liderança pela sua capacidade de nos liderar e promover soluções com diálogo e é dessa forma que o nosso bloco de oposição ao governo apoiará a solução a qual o governo não foi capaz de propor então nesse sentido encaminho favoravelmente mas manifestando contrário a forma como deputados do novo querem esconder a verdade a verdade que é este governo da cortina de fumaça que esconde o saldo bancário e digo se fosse a mandinar afirmaria que nas próximas semanas o governo vai regularizar o pagamento dos servidores para justificar o porquê não contou seu saldo porque aí sim ele vai continuar escondendo o saldo dos servidores então vamos buscar informações transparência para que os recursos de Minas e os recursos seja da Vale do acordo da Vale ou os recursos dos impostos dos mineiros sejam transferidos para os mineiros através dos municípios que nós sabemos que cumprirá muito bem quando receberem esses recursos obrigado presidente muito obrigado deputado Ulisses Gomes com a palavra deputada Beatriz Serqueira para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos por favor deputada Beatriz Serqueira presidente bom dia bom dia ainda ou boa tarde aos colegas parlamentares a população que nos acompanha aqui nessas discussões presidente eu assinei a PEC liderada por vossa excelência então meu encaminhamento é favorável a sua votação é importante destacar que quando a gente constrói uma proposição legislativa ela tem por função responder a um momento conjuntural todos os meus projetos de lei inclusive eles são assim a gente vê uma realidade vê um problema e propõe algo que possa solucioná-lo estando na constituição acho que é um avanço no sentido de não só nesse momento em relação aos acordos da criminosa Vale mas para o futuro sempre ter como opção a transferência direta de recursos aos municípios diga-se de passagem quando o município recebe um recurso ele não não é um cheque em branco e não é de forma alguma algo que fica sem fiscalização acho que seria desrespeitoso com os municípios com as câmaras municipais a insinuação de que quando o município recebe um recurso ele não tem condições não há condições legítimas e eficazes da sua da sua fiscalização mas o que me motivou de fato a me escrever para encaminhar a votação é o debate de que alguém representa todos em relação ao debate da Vale então eu quero trazer algumas discussões que antecedem e que não tem muita relação com o conteúdo da PEC mas tem a relação com o conteúdo político nós estamos com um acordo celebrado de 36 bilhões dos quais o governo abriu mão indicando que a Vale teria já feito reparações então o teto desse acordo é de 26 bilhões e 11 bilhões que passam aqui pelo processo legislativo a questão é que nós estamos diante de um acordo feito de modo sigiloso sem participação popular sem participação dos atingidos cujos estudos iniciais do governo do estado era da ordem de 54 bilhões de reais como que o governador o governo decidiu abrir mão sair dos 54 bi para os 36 bi e os 26 bi é a pergunta que eu faço desde novembro do ano passado como o governo do estado se sentiu à vontade a despeito da participação popular e a despeito da participação dos atingidos que denunciaram todas todo o processo de fechamento desse acordo o acordo foi feito parte de forma sigilosa de porta fechada e sem participação da sociedade então esse acordo ele vem na sua origem com vícios e portanto tentar trazer um debate da moralidade quando nós estamos debatendo aqui na casa não me parece o melhor caminho me preocupa e por isso eu quis fazer uso da palavra essa ideia de que a política é um lugar ruim de que os políticos fazem as coisas nos bastidores a política é o lugar da corrupção e a gente sempre tem um bom moço aquele moço que não é político que vem para consertar aquilo que os políticos fazem essa retórica ela é lamentável porque ela ela é autoritária o que me incomodou em todo esse debate é a ideia de que nós tivemos dois colegas parlamentares que representam o partido do governador fazer todas as suas falas direcionadas ao presidente do poder legislativo na ideia de que é o presidente do poder legislativo e portanto o legislativo que estaria impossibilitando reforma de hospitais que estaria impossibilitando que a população tivesse benefícios apostando numa fala e num conteúdo autoritário de que os poderes não tem que ter nem autonomia e nem podem trabalhar me assusta muito presidente agostinho porque essa lógica é uma lógica totalitária é uma lógica de que não serve quem pensa diferente é uma lógica de um governo que é incapaz de lidar com a divergência com a diversidade com real controle social e popular com a participação de quem pensa diferente isso me espantou no debate hoje pela manhã é de conhecimento público eu sou contra esse acordo que foi assinado pelo método em que ele foi feito pela dinâmica em que ele foi estabelecido sou contra o governo do estado tratar uma criminosa como uma parceira combinando com ela o jogo e trazendo para o poder legislativo apenas a tarefa de homologação fora da política o que a gente tem é a barbárie fora da política o que a gente tem é o autoritarismo então a política é o lugar que a gente precisa debater e essa ideia desde o início do governo Zema de colocar população contra um determinado poder porque os demais poderes sempre são autoritários os demais poderes sempre são detentores de privilégio e é o bom moço que quer consertar tudo e os demais poderes não deixam esse perfil autoritário ele nos atinge enquanto sociedade ele nos atinge enquanto população na ideia de que a participação a diversidade o controle social e a divergência não tem lugar é por isso que a nossa democracia é tão frágil e é por isso que a gente tem interrupções de ciclo democrático de formas tão naturalizadas no nosso país eu discordo dessa dessa dinâmica e desse método de fazer política não há nada mais político do que a negação da política e o debate é que hoje de manhã trazido pelo partido novo é a negação da política é a negação do debate é a negação da diferença a ideia de que só eu estou certo e todos os demais estão errados e a falsa ideia de que a população pensa como eles eu represento segmentos que são completamente contra todo o processo construído pelo governo então ninguém no parlamento pode falar em nome de todos a gente fala em nome dos segmentos que nós representamos então eu queria trazer esse debate que foi muito preocupante a ideia também de que o governo fala de 37 bilhões desconhecendo ou ignorando o direito à memória o direito à justiça e o direito de reparação histórica no sentido de que qualquer recurso das propagandas do governo Zema são recursos oriundos de um crime e portanto não há que se fazer propaganda de um recurso sem fazer permanentemente a memória daquelas mais de 272 pessoas que morreram vítimas de um crime da Vale conforme nós já tanto denunciamos para finalizar o grande debate que eu vejo é a tentativa de que nós fôssemos exclusivamente homologadores de um acordo de porta fechada que excluiu atingidos que excluiu população que excluiu controle social e nós não tocamos da forma autoritária que o governo Zema acredito que pensava que aconteceria pela chantagem porque quando a gente discute eu que sou contra o retorno presencial das aulas então eu sou contra as criancinhas até a ironia de sindicato dos estudantes eu já ouvi aqui em plenário ou em comissão quando a gente tem posicionamento diferente a gente é a favor da morte muito pelo contrário o parlamento é o lugar da diversidade eu quero finalizar presidente fazendo primeiro uma palavra de solidariedade a vossa excelência pertencemos a blocos diferentes partidos políticos diferentes mas a sua conduta no poder legislativo é uma conduta republicana é uma conduta que respeita todos os parlamentares eu não acho adequado essa dinâmica feita pelo partido novo por representantes do governo do estado por setores da mídia de atacar o poder legislativo como se nós não tivéssemos o direito do debate o direito da divergência o direito da disputa da concepção de estado que está sempre em jogo e o direito de fazer política porque nós somos seres políticos o contrário disso é a barbárie e o contrário disso se associa a barbárie é o autoritarismo então acho que a nossa tarefa é lutar contra toda forma de autoritarismo finalizando presidente eu aprendi aqui no parlamento e eu quero com isso fazer também uma observação as proposições elas têm o seu momento próprio de pauta de plenário eu luto presidente para que uma PEC que é de número 2 tramite vossa excelência inclusive já designou comissão especial para essa PEC essa PEC que é a de número 2 que é sobre o salário dos servidores estaduais essa PEC está desde o dia 22 de fevereiro com o relator na comissão de constituição e justiça em nenhum momento eu subi à tribuna para descaracterizar o relator que está com essa PEC há três aniversários há dois aniversários já fez dois anos que essa PEC continua com o mesmo relator porque eu acho que a dinâmica do parlamento ela segue um ritmo político e eu sei que as decisões de uma proposta que é a minha do direito ao salário em dia está na comissão de constituição e justiça que você trouxe desde o dia 22 de fevereiro e eu vou batalhar para que ela tramite em momento algum eu vou descaracterizar o parlamentar que é o relator da PEC que até o momento não apresentou o relatório para que nós pudéssemos ir com a PEC para a comissão especial então essa dinâmica do parlamento é na disputa das ideias e eu acho que nesse caso é uma disputa de civilização porque a diversidade a diferença o direito plural ele é fundamental contra qualquer forma de autoritarismo o encaminhamento é favorável a PEC presidente muito obrigado deputada Beatriz Serqueira com a palavra para encaminhar o último inscrito deputado Gustavo Valadares presidente serei muito breve pelo adiantado da hora só para dizer que todos os instrumentos e ferramentas possíveis para se construir um consenso um acordo em torno do acordo da Vale são válidas ou são válidos por esta razão encaminho sim a proposta de emenda da constituição muito obrigado deputado Gustavo Valadares solicito as deputadas deputados que acessem a plataforma do Cileges pois passaremos a votação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges informa que a matéria será aprovada se obtiver no mínimo 48 votos favoráveis solicito as deputadas deputados que acessem o Cileges para a votação vamos votar o substitutivo número 1 vamos votar o substitutivo número 1 da apresentado a PEC 68 de 2021 em votação o substitutivo número 1 em votação o substitutivo Obrigado. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Estamos, então, na segunda chamada de votação da proposta de emenda à Constituição de número 68. Lembrando que é necessário três quintos dos votos dos deputados, né? Dos 37 deputados. Então, é necessário 48 votos, sim, para que a emenda seja aprovada. A autoria é do deputado Alitar Quim, que é o primeiro signatário, e de outros 31 parlamentares. A PEC, então, permite a transferência direta de recursos extraordinários do orçamento do Estado para as prefeituras. Na prática, a PEC, neste momento, autoriza que os municípios recebam com menos burocracia cerca de 1,5 bilhões de reais, que é parte dos recursos do acordo judicial entre o governo do Estado e a mineradora Vale para a reparação do rompimento da barragem em Brumadinho, que foi em janeiro de 2019 e provocou a morte de 272 pessoas e danos ambientais incalculáveis. A gente acompanhou, então, a discussão da proposta, que mostra um pouco do clima da Assembleia nos últimos meses. Há um impasse, então, na destinação dos cerca de 11 bilhões de reais, que é uma parte do acordo bilionário que a mineradora vai repassar aos cofres públicos. Votaram sim 67 senhoras e senhores deputados, registrando o voto sim do deputado Douglas Mello. Votaram não três deputadas e deputados, um deputado votou em branco. Portanto, está aprovada em primeiro turno o substitutivo número um. Discussão em turno único. Presidente, o deputado Alencar está na Silveira. Registro voto sim do deputado Alencar da Silveira Júnior. Portanto, 68 votos sim. Passamos agora à discussão e votação do projeto de lei número 2.707 de 2021, do governador de Estado, que dispõe sobre diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas números 3, 5, 7, 9 e 12, apresentada por parlamentares. Com a emenda 79, apresentada pela Comissão de Participação Popular. Com a subemenda número 1, as emendas 1, 2, 4, 8, 10, 13, 33, 38, 57, 63, 68 a 70, 72 e 80. E com as emendas números 81 a 93, que apresentam. E pela rejeição das emendas números 14 a 16, 18, 19, 21 a 26, 28, 29, 40 a 56, 58 a 60, 65, 66, 71, 75, 77 e 78. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vem à mesa os seguintes requerimentos, solicitando a votação destacada do deputado André Quintão, líder do Bloco Democracia e Luta, solicitando a votação destacada da emenda número 78. E do deputado Raul Belém, líder do Bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando a votação destacada da emenda número 68, da subemenda número 1, a emenda número 68 e da emenda número 92. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. Em votação o projeto... Senhor presidente, pela ordem. Pois não, pela ordem. Eu só gostaria que os líderes encaminhassem a votação, se houve acordo, para que nós pudéssemos saber como vota cada bloco. Para que nós não votássemos aí na escura. Por favor. Que seja, então, encaminhamento de vossa excelência, que pudéssemos dar o nó. Projeto, me parece que há consenso na votação positiva do projeto e serão encaminhadas as emendas de cada um dos destaques. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. Em votação o projeto, salvo emendas, subemendas e destaques. Em votação. Na votação da PEC, a presidência registra o voto sim do deputado Carlos Henrique. Portanto, 69 deputados votaram sim, 3 deputados votaram não e 1 deputado votou em branco. Registra também o voto sim do deputado Elita Arquínio. Portanto, 70 votos sim, 3 votos não e 1 voto em branco. A presidência vai proceder a segunda-feira. A segunda chamada de votação em votação. Nós estamos acompanhando então a votação do projeto de lei de número 2.707 de 2021, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, chamada LDO, que é Planejamento do Estado para Elaboração e Execução da Lei Orçamentária, que vai valer para o ano de 2022. Digamos que a LDO é um esquenta, um preparativo para a lei orçamentária que o Estado envia sempre no segundo semestre. O parecer aprovado na FFO lembra que as projeções para esse planejamento para 2022 e os anos seguintes tem com base estimativa de desempenho econômico do país, indicadores macroeconômicos, expectativas e receitas e despesas. Para o ano que vem, o Estado espera um crescimento estimado de 10% na arrecadação, cerca de um crescimento de 5,5% nas despesas, mas apresentando um déficit, uma diferença entre o que entra no caixa do Estado e o que sai, as despesas do Estado, de 12,4 bilhões de reais. Votaram sim, setenta senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovada o projeto salvo emendas, sub-emendas e destaques. Em votação, as emendas e sub-emendas comparecer pela aprovação, salvo destaques. Emendas comparecer pela aprovação, salvo destaques. Em votação. São sim, né? A gente vota sim. Votam sim aqueles que estão favoráveis à emenda do relator favorável à aprovação, de acordo com o relator. Não estão incluídas nessas os destaques. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, então, estamos, os deputados estão votando as emendas ao projeto da LDO. E sub-emendas comparecer do relator pela aprovação, não estão inclusos os destaques. Portanto, parecer do relator pela aprovação, salvo os destaques. Como explicou o deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, o projeto principal da LDO, que é o projeto de atriz orçamentárias do Estado para o ano 2022, já foi aprovado. Neste momento, a gente vai, os deputados analisam as emendas feitas ao projeto encaminhado pelo governador, o Neuzema. Ao todo foram apresentadas 93 emendas, 80 delas emendas de parlamentares. As emendas na FFO, que é a Comissão de Finanças, onde são analisadas, cinco delas foram acatadas. Algumas foram incluídas em forma de sub-emendas ao projeto. E a Comissão de Fiscalização Financeira apresentou outras 13 emendas ao projeto, para adequar o projeto à realidade do Estado. Votaram sim, 69 senhoras e senhores deputados. Não houve voto nem em branco, portanto, estão aprovadas as emendas e sub-emendas com parecer pela aprovação, salvo destaque. Com a aprovação das sub-emendas nº 1, as emendas nº 1, 2, 4, 8, 10, 13, 33, 38, 57, 63, 69, 70, 72 e 80, ficam prejudicadas as emendas nº 1, 2, 4, 6 a 8, 10, 11, 13, 20, 27, 32, 33, 36 a 39, 57, 61 a 64, 67, 69, 70, 72, 73 e 76 e 80. Com a aprovação da emenda nº 7, ficam prejudicadas as emendas nº 30 e 34. Com a aprovação da emenda nº 3, ficam prejudicadas as emendas nº 31 e 35. Com a aprovação da emenda nº 9, fica prejudicada a emenda nº 74. Em votação agora as emendas com parecer pela rejeição, parecer do relator pela rejeição, não estão inclusos os destaques. Parecer das emendas pela rejeição. Em votação. Só para encaminhar, presidente, essa, todos nós votamos não. 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 Todos aqueles que concordam com o relator votam não. Vota sim ou vota... Votam não. Vota não. Vota não. Vota não. Votam não os que concordam com o relator, ou seja, rejeitam essas emendas. Quem concorda com o relator vota não. Quem discorda do relator vota sim. Qual emenda? Quem quer que as emendas sejam rejeitadas vota não. A presidência vai proceder a... A segunda chamada de votação. Em votação. Reintero aos parlamentares. Quem quer acompanhar o relator vota não. Quem quer rejeitar as emendas vota não. Quem quer ir contra o parecer do relator vota sim. Nós ouvimos aí, então, o encaminhamento para a votação, né, do presidente da Assembleia deputado, Cristina Patrus, que conduz a reunião de hoje. Então, lembrando que o projeto de lei de número 2707-2021, que traz a lei de diretrizes para o orçamento do Estado, já foi aprovado. Também já foram aprovadas as emendas, né, que passaram para a comissão com indicação para o parecer positivo da comissão de fiscalização financeira. Neste momento, então, os deputados estão analisando se as emendas que foram rejeitadas na comissão de fiscalização financeira ficam no projeto ou são efetivamente excluídas da proposta. Votaram sim, três senhoras e senhores deputados. Votaram não, 66 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco, portanto, estão rejeitadas as emendas com parecer pela rejeição, salvo o destaque. Passaremos agora a votação dos destaques e votaremos, em primeiro lugar, a subemenda número 1, a emenda número 68, destacada com parecer pela aprovação. Indago aos líderes se alguém quer encaminhar. Por favor, com a palavra para encaminhar, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, encaminho favoravelmente. Então, o nosso bloco, a nossa orientação é votar sim a esse destaque. Presidente, para encaminhar. Para encaminhar, deputado Gustavo Valadares. Só uma questão de ordem antes. O microfone está funcionando? Está funcionando. É um encaminhamento favorável e outro contrário, correto? Correto. Então, está bem. Eu vou encaminhar não, por se tratar, não, não, em absoluto, uma questão com a deputada Elita Arquini, a pauta dele é uma pauta justíssima, a questão, em especial, do Hospital de Patos de Minas. Mas esta é uma questão que não se pode generalizar. Se generalizarmos a questão de vedação ao trabalho do Estado junto a OSS e OSCIPs, nós vamos, inclusive, estar correndo risco de trazer prejuízos a coisas que já estão funcionando, tanto na área da educação quanto na área da saúde. Por esta razão, eu encaminho o voto não. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado André. Eu queria perguntar se eu posso fazer o encaminhamento pelo voto sim, para manter o parecer do relator. Ok. Já caminhou o deputado André aqui, então. Vamos com a palavra o relator. Senhor, eu também aqui quero só encaminhar favoravelmente, que eu tenho uma vivência de praticamente 45 anos na medicina pública. Fui diretor do hospital e eles estão propondo um modelo, uma experiência, piloto, em Patos de Minas, a proposta é a primeira, já tem um edital. E as OSCs, em termos de saúde e educação, em termos de saúde e educação, elas não vão dar certo, não vão dar certo. Por quê? Ela não nunca deu certo em saúde, as OSCs, no Rio de Janeiro, haja vista a corrupção que gerou, traz muitas relações espúrias. Agora, quando está dentro do poder público, você sabe que é muito mais fácil detectar e muitas vezes participa os parlamentos, etc. Eu quero dizer que no Paraná também, historicamente, não deu certo. Em São Paulo, há algum tempo foi possível e depois também já aconteceram muitas corrupções. e lá em Patos de Minas, eu queria fazer defesa a isso, porque eles vão fazer uma experiência nos hospitais da FEMIG. Lá é um hospital acreditado duas vezes, um hospital que atende mais de um milhão e cem de pessoas como hospital de referência. E agora já está trazendo muito problema só de publicar o edital. O que é que nós vamos fazer com os funcionários, está certo? Os servidores concursados serão transferidos, os contratados vão ser, vão perder o emprego e está trazendo muito problema social. Outra coisa, lá um terço da parte da construção foi feita pelo povo. O povo sente que está sendo lesado nesse aspecto. Então, a experiência não é boa. Isso nós temos pesquisas, pesquisas feitas constantemente. OS em saúde e educação, quem vai sair prejudicado sempre é o pobre. Então, nós temos que, eu quero fazer um apelo aqui, um apelo de verdade. A parte humanista vai perder muito. E OS até agora não dá certo. Nós estamos a favor de parceria público-privada com as grandes empresas. Muito obrigado, deputado Eli. Então, nós queríamos aqui, só agora sintetizando. Vamos votar sim contra as OS. Contra as OS. Em votação, a subemenda número 1, a emenda 68, destacada com o parecer do relator, como ele disse agora, pela aprovação. Em votação. Votar sim. A presidência esclarece aos deputados. Aqueles que votam sim, votam com o relator. Aqueles que votam não, rejeitam o parecer do relator. Pra passar. Pra passar também. É delegar. Pelo fato de eu ver ter uma experiência negativa. Por exemplo, você não pode fazer a visão, não. Não, não. Não, não. Não. Você vai votar sim? Sim, eu vou votar sim. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Vamos recapitular então o que está sendo votado neste momento. Nós estamos em segunda chamada de votação dos destaques, emendas destacadas. Os deputados já aprovaram o projeto de lei de diretriz orçamentária. Tem o acordo de líderes para que seja estendida a reunião até o tempo necessário para se votar a lei orçamentária. Projeto de lei número 2707 de 2021. Logo em seguida abriremos a reunião ordinária. O presidente Agostinho Patruz acabou de informar que houve uma prorrogação da reunião, que está desde as 10 horas da manhã, analisando os 16 projetos que estão na pauta. E então lembrando que a gente está votando nos destaques. Já foi aprovado o projeto principal, já foram incorporadas emendas aprovadas pela FFO, rejeitadas, confirmada a rejeição das emendas pela FFO. E agora algumas emendas que haviam sido rejeitadas e foram destacadas para serem votadas em separado. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, votaram não 21 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco. Portanto, está aprovada a subemenda número 1, a emenda número 68. Com a aprovação da subemenda número 1, a emenda número 68, fica prejudicada a emenda número 68. Em votação, a emenda número 92, destacada com parecer pela aprovação. Questiono aos líderes se alguém gostaria, se algum líder quer encaminhar a votação à emenda número 92, destacada com parecer pela aprovação. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado Gustavo Aladás. Mais uma vez, este é um artigo que trata de vedar a participação de organizações civis e de OSCIPs em parceria com o Estado, agora na área da educação. O Governo do Estado lançou um programa agora, um projeto, perdão, chamado Projeto Soma, ou Somar, que pegou três escolas para serem piloto deste projeto. Caso aprovemos a emenda hora destacada, corremos o risco de voltar atrás naquilo que já está em andamento. Este é um modelo, é um modelo que o Estado está tentando ver se terá viabilidade no Estado de Minas Gerais. Mais do que isso, corremos o risco, inclusive, de termos problemas ligados, inclusive, às apais do Estado. Muito obrigado, presidente. Por isso, encaminho o voto, não. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Só no sentido da mesa nos ajudar, para que nós possamos entender a votação de agora. Porque, conforme encaminhamento da mesa, o que o deputado Gustavo Aladás acabou de argumentar, diz respeito à educação, então, diz respeito à votação que já aconteceu. Porque a emenda 92, ela está tratando da questão da saúde. Foi o substitutivo 1, a emenda 68, que a votação já terminou, que dizia respeito à educação e que não veda, não veda, porque a subemenda é muito clara, exceto daquele destinado ao apoio e manutenção das escolas. Então, não há uma vedação absoluta e não há impedimento do que está em curso continuar pelo texto do relator. Exatamente por isso nós concordamos com o texto do relator, porque mediava, em detrimento de uma posição mais radical que eu apresentei na comissão. Mas agora nós estamos votando o conteúdo que diz respeito à saúde e não mais à educação. Se V. Exª puder nos esclarecer nessa questão. Com a palavra, deputado Gustavo Aladás. É porque são duas emendas destacadas, mais ou mesmo, no mesmo sentido, uma da área da saúde e outra da educação. Eu fiz aqui uma confusão, a que foi votada foi a da educação e agora votaremos a da saúde. Todas as duas, obviamente, voto não. Teremos outras discussões com relação a estas questões que são complexas e que trarão, se aprovadas, um grande prejuízo ao Estado. Por esta razão, voto não. Pela ordem, presidente? Pela ordem, deputado Bartô. Só para entender aqui, se essa emenda for rejeitada, a que vai para a votação é a emenda da Bia, que pode ser rejeitada também. Então, não é só se rejeitar essa outra aprovada, não. Não. É isso? Não. Já está fora. Então, a gente elimina de vez o risco. Para encaminhar, senhor presidente? Para encaminhar a votação, deputado Cássio deve encaminhar, a V. Exª vai encaminhar favorável ou contrário? Favorável, senhor presidente. Nosso encaminhamento do Bloco Minas São Muitas é pelo voto sim ao emenda, acompanhando assim o relator que debruçou sobre o projeto, estudou e são diretrizes que estão sendo estabelecidas. Então, nosso encaminhamento é pelo voto sim, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Deputado André Quintão, pela ordem, eu informo a V. Exª que V. Exª não pode encaminhar. Então, eu não posso fazer o encaminhamento pelo voto sim. V. Exª não pode fazer o encaminhamento. Obrigado, obrigado. Em votação, a emenda número 92, destacada, comparecer pela aprovação. Em votação. V. Exª não pode fazer o encaminhamento pelo voto sim. . . . . . . . A presidência vai proceder A segunda chamada de votação Em votação Você continua acompanhando então A votação aí do projeto de lei Que traz as diretrizes para a elaboração E execução da lei orçamentária Para o ano de 2022 Então neste momento Foram apreciadas as emendas Agora estão sendo apreciados também destaques Ainda dentro desse projeto de lei 2707 de 2021 Com a execução da lei orçamentária Para o exercício de 2022 As diretrizes para essa execução Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados Votaram não 24 senhoras e senhores deputados Não houve voto em branco Portanto está Aprovado A emenda número 92 Vamos agora a votação A emenda número 78 Destacada A comparecer pela rejeição Para encaminhar a votação Deputada Beatriz Serqueira Presidente No sentido de contribuir Para que nós possamos Entender o conteúdo da emenda Evidente que respeitando O parecer O posicionamento do nosso Presidente da fiscalização financeira Orçamentária O acompanhamos em todas as votações Qual é o objetivo desta emenda Eu vou fazer a leitura primeiro Presidente É um acréscimo no artigo segundo O artigo segundo Do projeto de lei Que nós estamos votando Ele trata sobre Prioridades e metas Na administração pública estadual Então todo o conteúdo Nesse artigo segundo Trata de prioridades e metas Na administração pública estadual Aí a nossa proposta É acrescentar Após todos os itens Que foram aprovados já O seguinte texto Melhoria No investimento De recursos financeiros Para a Universidade do Estado De Minas Gerais UENG E Universidade Estadual De Montes Claros Unimontes Percebam Que é uma diretriz Não está dizendo Quanto Nem em percentual Nem a obrigatoriedade Do investimento Em valores E em percentual O nosso objetivo Neste caso Desta emenda Foi trazer A Unimontes E a UENG Para as diretrizes De orçamento do Estado Nós sentimos falta De ter Uma diretriz Específica Em relação As nossas duas instituições De ensino superior Estaduais E por isso Então Fizemos a proposta De Que tenha o governo Como uma das suas diretrizes Ou seja Uma orientação Para quando Da elaboração Do orçamento Que aí virão Os impactos Os recursos Quanto que vai destinar Para quando Isso for feito Que o Estado Tenha como diretriz Que ele Lembre Da Unimontes E da UENG Estabelecendo Por isso A política Que ele julgar Adequada E encaminhará No tempo correto Se eu não me engano É setembro Deste ano O projeto De orçamento Então Esse é o objetivo Desta emenda E foi exatamente Por isso Que nós A destacamos No sentido De que nós Possamos Incluir A UENG A Unimontes No texto Das diretrizes De orçamento Sem Determinar Qual é o gasto Qual é o investimento Porque isso Será objeto Da discussão Da peça orçamentária No segundo semestre Então Por isso Por esse texto Porque é esse texto Que nós estamos Em discussão Para votação Agora É que eu peço As colegas parlamentares Exatamente Essa chance De nós Colocarmos No texto Das nossas Diretrizes orçamentárias A UENG E a Unimontes E aí No segundo semestre O governo vai A partir Das diretrizes Orçamentárias Ele vai Nos dizer O que pretende Fazer de investimento Para nós Seria muito Relevante Que a UENG A Unimontes Estivessem Previstas Nas diretrizes Orçamentárias São duas instituições Importantíssimas Para Minas Gerais Que cumprem Um papel Extremamente Relevante Para toda A nossa sociedade Mineira E em parceria Com os seus projetos Extrapola O Estado De Minas Gerais E é por isso Que eu peço Aos colegas Parlamentares O voto Favorável A esta emenda Então eu voto sim A emenda De número 78 Que o nosso bloco Parlamentar Destacou Obrigada Presidente Muito obrigado Para a palavra Para encaminhar Deputado Cássio Soares Em seguida Deputado Gustavo Aladar Senhor presidente Nobres colegas Parlamentares Especialmente Deputados e deputadas Do bloco Minas São muitas Considerando A necessidade De fortalecimento Constante Da nossa Universidade Do Estado De Minas Gerais E da Unimontes O nosso encaminhamento É favorável Votar Favoravelmente Pela emenda Infelizmente O parecer É contrário Mas nós estamos Tendo o entendimento De que Para estas instituições E para o desenvolvimento De Minas Gerais É importante Votarmos Favoravelmente A emenda Deputado Gustavo Aladar Por favor Para encaminhar Presidente Assim como As demais Deputadas e deputados Eu também sou Simpático As causas De UENG E Unimontes Não à toa Tenho trabalhado Incansavelmente Para expandir O serviço Inclusive da UENG No Estado De Minas Gerais Mas Em se tratando Deste caso Específico As diretrizes Que tratam O artigo 2º Elas são diretrizes De atuação Do governo Como um todo O caso De O momento Ou local Para se Individualizar Ações Para a UENG Unimontes Demais Questões Do Estado É no PPAG E não Na LDO Por esta Questão Técnica Eu recomendo O voto Não Presidente Muito obrigado Deputado Gustavo Aladares A presidência Vai colocar Em votação A emenda Número 78 Destacada Com parecer Pela rejeição Em votação Quem Quem A presidência informa Que quem quer Acompanhar o relator Vota Não Quem não quer Acompanhar o relator Vota Sim As orientações Até o momento Pela orientação Do bloco O deputado Cásso Soares Indica sim Sim Deputado Cásso Soares Sim Deputado André Quintão Sim Deputado Gustavo Aladares Não A presidência Vai proceder A segunda Chamada De votação Em votação Você agora Está acompanhando Então a segunda Chamada De votação Da emenda De número 78 É uma emenda Que tem parecer Pela rejeição A deputada Beatriz Serqueira Que preside a comissão De educação Na assembleia Citou que essa emenda É para que haja Diretrizes específicas Para a UENG A Universidade do Estado De Minas Gerais E para a Unimontes Dentro do orçamento Dentro das prioridades E metas Da administração pública Mas essa emenda Que está sendo apreciada Tem um parecer Pela rejeição O parecer do relator Foi pela rejeição Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados Votaram não 19 senhoras e senhores deputados Inclusive o voto não Do deputado Eli Tarquino Voto não Do deputado Eli Tarquino Portanto está aprovada A emenda Número 78 Discussão em primeiro turno Do projeto de lei complementar Número 57 De 2016 O deputado Tadeu Martins Leite Que dispõe sobre a instituição E a gestão de aglomerações urbanas A comissão de justiça Conclui pela constitucionalidade Do projeto Com as emendas Números 1 a 3 Que apresenta A comissão de assuntos municipais Opina pela aprovação Do projeto Na forma de substitutivo 1 Que apresenta A comissão de fiscalização Financeira Opina pela aprovação Do projeto Na forma de substitutivo 1 Da comissão De assuntos municipais Em discussão O projeto Não há oradores Inscritos Encerra-se A discussão A presidência Vai submeter a matéria A votação Pelo processo nominal Por meio da plataforma Sileges Em votação Substitutivo Número 1 Salvo emendas Em votação Sileges Depois Foi retirado Eu vou ter O meu O meu Voltou para esse O meu O meu É o último presente A presidência vai proceder Para a segunda A segunda chamada De votação Em votação Agora você está Acompanhando A votação Em primeiro turno De um projeto De lei complementar Do deputado Tadeu Martins Leite Que trata Da instituição E da gestão De aglomerações urbanas O projeto Então sendo apreciado Em primeiro turno De aglomerações urbanas De aglomerações urbanas De aglomerações urbanas Votaram sim 63 senhoras e senhores deputados Não houve voto não Nem branco Portanto está Aprovado O PLC Na forma Do substitutivo Número 1 Salvo emendas Com aprovação Do substitutivo Número 1 Ficam prejudicados O projeto original E as emendas 1 a 3 Discussão em turno único Do projeto de lei Número 1.052 De 2019 Da deputada Delegada Sheila Da deputada Ana Paula Siqueira Do deputado Gustavo Mitre Que instituiu Estadual de Enfrentamento Às Drogas A comissão de Justiça Conclui pela Constitucionalidade Do projeto A comissão de Prevenção E Combate às Drogas Opina pela aprovação Em discussão O projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão A presidência Vai submeter a matéria A votação Pelo processo nominal Em votação Projeto 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 em votação Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora você está acompanhando a segunda chamada da votação do projeto de lei número 1052 de 2019, que institui o dia estadual de enfrentamento às drogas. Autores, deputada delegada Sheila, deputada Ana Paula Siqueira e Gustavo Mitre. A presidência vai proceder à segunda chamada da votação. A presidência vai proceder à segunda chamada da votação do projeto de lei número 2522 de 2015, votaram sim 62, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco. Houve um voto branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2522 de 2015, do deputado Gleicon Franco, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde Vocal e Auditiva para professores e integrantes do quadro do magistério e do quadro de apoio da Rede Estadual de Ensino do Estado e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2 da Comissão de Educação e pela rejeição do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação substitutiva número 2. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora você acompanha a segunda chamada da votação de um projeto em primeiro turno do deputado Glaicon Franco, que trata da criação do Programa Estadual de Saúde Vocal e Auditiva para professores e integrantes do quadro do Magistério e do quadro de apoio da Rede Estadual de Ensino do Estado. É o projeto de número 2.522, de 2015. Então, em primeiro turno, sendo votado aí. Autoria, deputado Glaicon Franco. Votaram sim 60, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1.088, de 2019. Deputado professor Cleito, que altera a lei número 23.081, de 10 de agosto de 2018, da Outras Providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 3, que apresenta, e pela rejeição dos substitutivos 1, da Comissão de Justiça e 2, da Comissão de Administração Pública. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Então, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Guilherme da Cunha, que receberam os números 1 e 2. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.658, de 2021, do deputado João Magalhães, que dispõe sobre ampliação das margens consignáveis dos servidores junto às instituições financeiras em 10%, exclusivo para as cartões benefícios com sacos emergenciais e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2, que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilégio. Em votação o substitutivo número 2. Em votação. Em votação. Deputado Bartô, no projeto de autoria do deputado Glaicon Franco, votou favoravelmente, votou sim. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora, então, a segunda chamada da votação do projeto de lei em primeiro turno, projeto número 2.658 de 2021, do deputado João Magalhães, que trata da ampliação das margens consignáveis dos servidores junto às instituições financeiras em 10%, exclusivos para cartões benefícios com saques emergenciais. deputado Eli Tarquino, também vota sim. votaram sim, senhoras e senhores deputados, não houve voto não, nem em branco. votaram sim, 61, senhoras e senhores deputados, não houve voto não, nem em branco. Registro também o voto sim do deputado Eli Tarquino, 62 votaram sim. O deputado Eli Tarquino já tinha registrado o seu voto, portanto, 61 votos sim. Passo a sua presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputadas para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas. com a hora do dia a ser publicada e para a reunião extraordinária também de hoje às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.